Vai começar o Campeonato Cearense no Futebolês. Oferecimento Normatel. Tudo para fazer a sua obra acontecer. Zenir. Últimos dias da Semana das Mães Zenir. Aproveite. Apivida. Saúde pra valer. Bem-vindos a partir de agora uma super cobertura multiplataforma aqui no Sistema Jangadeiro. Na TV Jangadeiro, na Jangadeiro Band News FM e também no nosso canal no YouTube. YouTube barra Sol Futebolês e na nossa página no Facebook. Facebook barra Sol Futebolês. A partir de agora uma cobertura do tamanho do Clássico Rei. A partir de agora uma cobertura do tamanho desse jogo em que reúne de novo frente a frente os arquirrivais. O torcedor do Fortaleza do lado do torcedor do Ceará. Por mais paradoxal que seja, hoje eles estão unidos lutando para chegar à grande decisão do Campeonato Cearense e conquistar essa decisão. Aqui comigo tem Caio Costa, nas reportagens tem Eduardo Trovão. A gente preparou uma super cobertura. Bola rola às 5 horas da tarde. Mas a partir de agora você já começa a entrar no clima desse jogaço. Desse jogo que tem muita história, que tem muitos personagens. Desse jogo que estigmatiza, mas que também consagra. Desse jogo que é diferenciado. Se é um campeonato à parte, hoje mais do que nunca, também vale o campeonato. Também vale o título. Para o Fortaleza é o tricampeonato. Para o Ceará para tentar retomar a hegemonia do futebol cearense. Vamos até o campo de jogo. Eduardo Trovão traz as informações para a gente. O Fortaleza com novidades e o Ceará também. Boa tarde para você. Bom trabalho, Trovão. Fala, Juscel. Muito boa tarde para você. Boa tarde especial para todo mundo. Hoje é um domingo especial. De hoje não passa. Conheceremos hoje o campeão cearense 2021. Como você disse, Fortaleza com novidades. Voivoda coloca o Felipe no time titular. O que já é um indicativo de que quer o Fortaleza com uma saída de bola. Com ainda mais qualidade em relação ao que o time já vem apresentando. Do lado do Ceará, a dúvida era principalmente para ver quem substituiria o Mendoza. Suspenso, né? Ioni Gonzalez ou Saulo? Vem Ioni Gonzalez, o colombiano, vem para o jogo. E eu destaco também a ausência do Vina no time titular. Hoje como opção, Juscel. Legal. Valeu, Eduardo Trovão. As equipes modificadas. O Juan Pablo Voivoda vai para o seu quinto jogo à frente do Fortaleza. São cinco escalações diferentes. O Ceará também tem novidade. Caio Costa, boa tarde para você. Tudo bem? Boa tarde, Juscel. Boa tarde a todos. Jogo grande, hein? Jogo grande. Final de campeonato. Jogos daqueles que são lembrados daqui a 20, 30, 40 anos. Campeonato cearense. Muitos tentam diminuir. O campeonato, de fato, mudou o formato ao longo dos seus tempos. Mas quando é um clássico rei na final, não tem muito como dizer que não se trata de um jogo histórico antes mesmo da bola rolar. Sobre as escalações, a entrada do Filipe, para mim, demorou pela característica de jogo dele, como bem disse o Trovão. No caso do Ceará, fica a curiosidade. Jorginho de titular e Vina ainda não fez nenhum minuto pelo campeonato estadual. Está no banco de reservas, pode ser que entre. Mas a aposta no Jorginho, que foi o jogador mais importante, talvez, na classificação para as semifinais. Na semifinal, claro, foi o Saulo Mineiro. Tem palpite? Quer ganhar uma bela grana? Vamos quebrar a banca com o Betisul. É com Fortaleza e Ceará que chega a decisão do campeonato estadual. Falando nisso, vamos acompanhar como que essas duas equipes foram nas semifinais da competição. A semifinal entre Ferroviário e Ceará teve gols só no segundo tempo e só do Ceará. Saulo Mineiro duas vezes, Klaus, marcaram para o Vozão, que se garantiu a mais uma final. Fortaleza e Atlético fizeram o jogão de bola. Lucas Crispim marcou duas vezes. Iago Pikachu, Romarinho, Ronald e Luiz Henrique fecharam o placar. Final de jogo, seis para o Fortaleza, zero para o Atlético. Chegou o momento do seu palpite, Guipa, então manda a ver. Para mim, o time da casa vence. Os dois times marcam, mas o Fortaleza vai bater por dois a um, Ceará. Vamos ver o que a nossa segunda opinião tem a nos dizer com vocês, Mr. Bet. Clássico rei mais uma vez na final do Cearense. Fortaleza e Ceará se enfrentaram duas vezes em 2021 e o Ceará ainda não fez gol. Foi dois a zero para o Fortaleza e zero a zero. E agora na grande final vai repetir o placar do primeiro jogo. Fortaleza a dois, Ceará a zero. Pode apostar no BetSul comigo. Eu não faço previsões, eu faço profecias. Valeu, Mr. Bet. Agora é a sua vez. Venha apostar aqui no BetSul. E para começar, é fácil. É só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela, finalizar o cadastro e pronto. E tem bônus. Acessando o site BetSul.com e colocando o código promocional, bônus, boas-vindas, você ganha até 120 reais para apostar junto com a gente. Mas ó, lembrando, só para maiores de 18 anos. E aqui no BetSul.com você aposta no que quiser. Número de gols. Resultado final. Número de cartões. Número de finalizações. E mais um monte de possibilidades para você apostar e faturar. A gente fica agora com essa grande decisão. Um grande beijo e até mais. Bom jogo, Brasil. Valeu, pessoal do BetSul. Vamos nessa, minha gente. E a partir de agora, como você sabe, tem cearense, é igual bolacha, né? Cearense tem em todo lugar. Como a transmissão é uma transmissão também histórica, afinal de contas, o campeonato cearense, a final do campeonato cearense desse ano, é para todo o mundo, literalmente. Nós temos torcedores do Ceará e do Fortaleza espalhados por todo o planeta. Então a gente vai primeiro a Vancouver, no Canadá. Falar com o Giuliano e vamos também a Orlando, na Flórida. Falar com o Rigoberto. Torcedor do Fortaleza, torcedor do Ceará. Os torcedores espalhados pelo mundo, acompanhando a gente, quebrando um pouquinho aí a rotina, por conta do fuso horário. Vamos até Vancouver, no Canadá. Estou vendo gente ali também em Orlando. Giuliano, que prazer. Tudo bem, Giuliano? Tudo bom, José? Prazer é todo meu. Prazer em conversar com você, com o Caio. Bom revê-los, né? De toda maneira. E na expectativa agora para esse jogo, para essa final, que promete ser muito histórica. São quatro horas a menos, né, Giuliano? Aí para você que está em Vancouver, né? Exatamente. Aqui são quatro horas a menos. Como é que está o coração? Olha, na expectativa, assim, é diferente. Você acompanhar um jogo a mais de 20 mil quilômetros de casa, você acompanhar um jogo pela internet, sem poder estar no estádio, sem poder estar sentindo aquele calor, aquela vibração, sem poder cornetar ali pertinho do banco. Tudo isso faz muita falta, né? Isso faz muita falta. E aguardando mesmo essa vitória do Leão aí para a gente ser tricampeão, mais uma vez. Bom jogo para você. Obrigado por ter aceito o convite de conversar com a gente, Leão. O prazer é todo meu, Júcia. Estamos aqui. Grande abraço para você. Caio, mais uma vez, um grande abraço para todos. E é isso aí. Vitória Tricolor. Valeu, Giuliano. Saímos lá de Vancouver, no Canadá. Vamos até a Flórida, até Orlando, falar com o Rigoberto. Reuniu todo mundo. Tem um consulado alvinegro lá na Flórida. Rigoberto, mostra a turma aí, Rigoberto. Rigooberto, qual a expectativa do jogo? Expectativa a mais positiva possível. Nós estamos aqui com o coração na mão, que a gente abriu na luna pura. A gente vem jogando um dia após o outro. E hoje é um dia que a gente vai se dar bem de novo, se Deus quiser. Esse é o local... Expectativa a melhor possível. Esse local é que vocês sempre se reúnem, é isso? Exatamente. Muito bem, muito bem. Se alguém tem dúvida de onde o pessoal é, só quatro. Esse encontro é o nosso point. É o point de encontro aqui da torcida do Ceará Esporte Clube. Aqui é um shopping que fica em Ticine. E aqui a gente se reúne na praça de alimentação desse shopping. No shopping, o Leite Bonavista Clube. Então aqui é o nosso point. O point da torcida do Ceará e do Orlando. Havaia, Havaia Cearense. Vai lá, para a gente fechar. Vai lá, Ticine do Ceará! Valeu, Rigoberto. Bom jogo para vocês. Valeu, Rigoberto. Valeu demais. Muito obrigado pela participação da turma. Valeu demais, pessoal lá em Orlando também, em Vancouver, no Canadá. Bom, vamos agora conferir as duas escalações. Mas como o Eduardo Trovão tem novidades nos dois times, a gente começa com o Fortaleza, que tem novidade. Felipe entre os titulares. Caio já falou. Demorou para o Felipe assumir a titularidade. Fala, Caio. Tem uma hora para ele ter mais chance, porque ele tem pouca minutagem desde que o Voivoda chegou. Mas pela característica de jogo do treinador argentino, era de se imaginar. Para mim, a grande curiosidade é qual vai ser o posicionamento do Felipe. Existe uma variação de 4-2-3-1 para 4-1-4-1, em que o Ederson fica apenas na frente da zaga. Não acho que o Felipe renda tão bem, tão adiantado. Então, estou curioso para ver como isso vai funcionar. Carlinhos assume a lateral esquerda nesse revezamento com o Bruno Mero também. Vozão está definido. O Ceará também está definido. Também com modificação, com novidade. O Eduardo Trovão já trouxe também. Por exemplo, o Fernando Sobral assumindo a posição do Charles. Por conta da punição, o Ione Gonzalez hoje é titular no lugar do compatriota, né? Do Medoça. Jáel assume a titularidade lá na frente e Jorginho ganha a posição do Vina. A grande surpresa seja o Vina fora com o Jorginho titular. Vina está no banco, talvez seja uma questão física, mas essa é a grande surpresa. A entrada do Sobral, acho que passa muito pelo fato do Serat tem tido problemas defensivos no lado direito ou no primeiro jogo com o David atacando daquele lado. Pode ser que tenha sido detectado nesse aspecto. E a dúvida de Ione e Saulo, talvez se você trocar o Saulo deixasse de mais o posseamento do Lima, mas no momento do jogo ele optou em montar alguém mais acostumado a jogar pelo lado direito. Mas vai ser um baita jogo. Você vai passeando aí pela Arena Castelão, mais uma vez recebendo a final do Campeonato Estadual. E que alegria falar sobre mais um capítulo importante da história de Ceará e do Fortaleza. O Fortaleza buscando seu 44º título, o Ceará buscando seu 46º título estadual. Tem muita rivalidade, é muita história, é um jogo grande que define o campeão. Eduardo Truvão, volto com você, Truvão. Pois é, José, exatamente é o jogo que define o campeão e o Fortaleza tem vantagem do empate. A gente é sempre bom lembrar isso, pelo regulamento, a vantagem tricolor é jogar pelo empate. Acho que dá até para a gente escutar a palavra do Wellington Paulista que falou sobre a postura do Fortaleza, como deve ser a postura do Fortaleza para sair daqui vencedor com essa vantagem. Vamos ouvir. A gente tem nossa característica de jogo, que é agredir o adversário o tempo todo. A gente não vai esperar o Ceará, a gente vai começar atacando eles como a gente vem fazendo com todas as equipes depois que o Voivoda chegou, para que a gente consiga atacá-los como fizemos nos últimos jogos, para que a gente consiga continuar fazendo gols e não sofrer os gols que são necessários. É isso aí. Vamos voltar com o Truvão de novo também? Traz informações, ele ouviu o Wellington Paulista, né, Truvão? Agora a gente ouve o lado alvinegro também, Eduardo. Bom, a gente perdeu a conexão com o Eduardo Truvão, lá da Arena Caixa. A gente vai tocando o barco por aqui. Caio, sobre essa vantagem que tem o Fortaleza, de jogar por um empate, de ter essa vantagem, não temos pênalti, tá, gente? Se o jogo terminar empatado, o título é do Fortaleza, o tricampeonato é tricolor, por conta da melhor campanha que o Fortaleza fez na fase classificatória. Isso some-se também os pontos conquistados na semifinal. Fala, Caio. Para você, é uma vantagem que é considerada, né? Se você pegar os últimos campeonatos cearense, no último jogo, aquele jogo definitivo, ninguém ganha o campeonato, todos que chegaram com a vantagem do empate no último jogo foram campeões, só o Icasa em 2005, que não foi. O Fortaleza chega em 2010 com a vantagem do empate, perde o jogo, mas ganha o campeonato nos pênaltis, era um outro regulamento. Alguém pode lembrar de 2015 e 2018. Em 2015, o Fortaleza não tinha a vantagem de dois resultados iguais, nem o Ceará de 2018, mas reverteram essa vantagem já no primeiro jogo da final. Não no último, né? Chegaram na finalíssima, no último jogo, com a vantagem do empate. Um venceu o jogo, outro empatou, mas é muito difícil, porque o equilíbrio é muito grande. Então, qualquer vantagem, ela é significativa. Isso significa que o Fortaleza vai ser campeão? É óbvio que não, tem 90 minutos a serem disputados, mas o histórico prova isso. Cabe ao Ceará mostrar que dá para fazer o asterisco na história, como foi feito com o Cima do Icasa lá em 2005. Exatamente, a última vez, inclusive, que o time reverteu essa vantagem. O Icasa deu de 3 a 1, perde de 1 a 0, O 0 regularmente era outro, o Fortaleza ganha na prorrogação. Essa é a campanha das duas equipes, como é que chegam o Ceará e o Fortaleza nessa grande decisão. O Fortaleza conquistou 6 vitórias, 2 empates, não perdeu. Inclusive, o Fortaleza pode quebrar um tabu que dura quantos anos? Desde 68 para cá, o último título, o último campeão cearense invicto foi o Ferroviário. Em 68, o Ceará conquistou 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas aí do Ceará nessa campanha de chegar até a fase decisiva do campeonato. Dê uma olhadinha porque daqui a pouco a gente vai para o protocolo inicial. Trio de arbitragem que tem o hábito principal, que é de Minas Gerais, aliás, de Santa Catarina, que é o Rafael Trasso, o VAR, que é de Minas Gerais, e o Igor Benevenuto. Os assistentes são cearenses, seremos VAR, aí os dois mascotes. Vamos voltar com o Eduardo Truvão, lá direto da Arena Castelão. Reconexão ali, feita com o Truvão. Fala aí, Truvão. Pois é, José, restabelecida a conexão aqui. Vamos escutar a palavrinha do Messias. A gente escutou o Wellington Paulista. Um dos desafios do Wellington Paulista é encarar o zagueiro do Ceará, que vem fazendo ótimas partidas e terá mais uma decisão com a camisa do Ceará, apesar do pouco tempo de casa. Vamos ouvir. Olha, é muito importante essa final. Fico muito feliz de estar chegando a minha segunda decisão. Infelizmente, a primeira não conseguimos conquistar o título, mas estamos muito focados para essa decisão de domingo. Vamos dar o nosso melhor e, se Deus quiser, vamos sair com o título. Mas uma coisa que eu posso garantir é a entrega da nossa equipe, é vontade de vencer e fazer por merecer vencer. E fico muito feliz de estar chegando a essa segunda final. É importante para o clube estar sempre chegando em decisões, mas o mais importante ainda é conquistá-las. E espero que a gente possa fazer um grande jogo no domingo, dar o nosso melhor e conquistar esse título que o Ceará merece, toda essa torcida merece. O Ceará jogou grande parte desse campeonato estadual, inclusive a semifinal contra o Ferroviário, com times alternativos. Então a gente vai ir para o momento decisivo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. É clássico rei, é um patrimônio imaterial do nosso povo. É verdade que os campeonatos estaduais diminuíram, mas não em importância, em relevância. É mais uma vez as duas camisas pesadíssimas do nosso futebol. Mais uma vez duas massas envolvidas. Mais uma vez em que todo o estado do Ceará está dividido entre alvinegros e tricolores. E é mais uma vez um momento especial do futebol cearense que vive um instante iluminado, com dois grandes representando o nosso estado na elite do futebol brasileiro. Com os nossos representantes cada vez mais protagonistas em nível regional, conquistando títulos, chegando sempre nas finais da Copa do Nordeste. E mais uma vez, essas duas camisas estão frente a frente. Mais uma vez, as torcidas estão envolvidas num jogo que vale título. Num jogo que mais uma vez vai marcar a história desse encontro mais do que centenário entre tricolores e alvinegros. Entre o Ceará e o Fortaleza. O tricolor joga pelo empate. A equipe do Ceará só a vitória interessa. E esse encontro de um leão e um vozão, você vai acompanhar junto comigo, com Caio Costa, com Eduardo Truvão e com milhares de telespectadores e internautas que hoje podem acompanhar a grande decisão, a grande final do Campeonato Estadual em qualquer parte do planeta. Através do canal oficial do Futebolês no YouTube e da nossa página no Facebook. Vamos para o protocolo inicial, aí o técnico Guto Ferreira buscando unificar os títulos mais relevantes estaduais do Nordeste. Já foi campeão pernambucano, já foi campeão baiano e tenta ser campeão cearense. O técnico Juan Pablo Voivoda pode ser o segundo estrangeiro a conquistar um título cearense. O primeiro dirigindo o Fortaleza. Tem muita coisa envolvida. São muitos os personagens. São muitos os protagonistas. E a gente vai vivendo esse momento, convidando a você a participar também da nossa transmissão hashtag final na Janga. Assim, através das redes sociais, você manda sua energia positiva. Você, através das redes sociais do Futebolês, participa da nossa arquibancada virtual. Sinta-se convidado a mais uma vez fazer a festa de uma maneira diferente, é verdade. Você não pode estar, como faz sempre as torcidas de Ceará e Fortaleza, lotando as dependências da Arena Castelão. Mas, onde quer que você esteja, faça a sua festa. Faça a sua, faça a figa, faça, mande a sua vibração. Faça a sua festa junto dos seus, para fazer esse grande jogo entre Ceará e Fortaleza, entrar também na história desse confronto centenário. Aí, a festa é promovida pela torcida do Fortaleza. Afinal de contas, o Fortaleza é o mandante do jogo. Inclusive, tem mosaico, mosaico provocativo. Enfim, são os ingredientes de um jogo que é gigante, de toda a rivalidade. Bom, vamos lá, vamos conferir as escalações. A gente começa com o time do técnico Juan Pablo Voivoda. Felipe Alves, 1, 2, Stinga. 3, 5, Marcelo Benevenuto. 44, Tite. E 6, Carlinhos. Ederson e Felipe são os volantes. Com a 96, Matheus Vargas é o jogador mais criativo. Robson, o Ayrton Paulista, 17, David, formam o ataque tricolor do técnico argentino Juan Pablo Voivoda. O Ceará também está definido pelo técnico Guto Ferreira, com Richard, Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco. É a zaga titular. Aí, tem Oliveira com a 20, Sobral voltando a ser titular com a 8, Jorginho com uma grande oportunidade 16, Lima 45, Ione Gonzalez 7. E o Jael Cruel, com a camisa número 9, também é novidade no ataque alvinegro. Esses são os jogadores escolhidos pelo técnico Guto Ferreira. Para começar o jogo, a arbitragem vem de fora, pelo menos o árbitro principal. É Rafael Trassi, da FIFA e de Santa Catarina. Na Hilton Oliveira, Euléutério Marques e Magno Cordeiro são os cearenses. Temos VAR, a cabine do VAR, comandado por Igor Júnior Benevenuto. Léo Simão, Renan Anguiar e os outros assistentes ali do Benevenuto. Agora, aquela foto que pode ficar para a história, que pode ser a foto do tricampeonato tricolor. O Fortaleza buscando o tricampeonato e quem sabe, se isso acontecer, quebrar uma escrita que dura décadas, desde 1968. Foi o último campeão cearense invicto, que foi a equipe do Ferroviário. E o Ceará que tenta retomar hegemonia do campeonato estadual. O Ceará que, recentemente, foi vice da Copa do Nordeste. Ano passado conquistou o Nordestão. Fez uma grande campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. Também aí está dividindo as suas atenções em outras competições. Por exemplo, a Copa Sul-Americana. Nesse instante, ali os jogadores que podem fazer história com a camisa alvinegra. Fala aí, Eduardo Truvão. Vamos escutar aqui o Juan Pablo Voivoda, que já está se preparando aqui para falar com a imprensa sobre esse jogo, sobre essa decisão com o Fortaleza. Primeira, né? Primeira decisão dele. Então, pouco tempo de clube, números ótimos e já chega numa primeira decisão. Ele vai falar exatamente sobre a vitória no primeiro clássico, mas que hoje é um contexto completamente diferente e como fazer para aproveitar a vantagem. Boa tarde. É verdade, é um jogo totalmente diferente. É uma final, temos que fazer um partido inteligente e deixar tudo neste partido para que esta final quede as mãos de Fortaleza. Tá aí a palavra do Voivoda, dizendo que realmente é um jogo completamente diferente, que tem que entregar tudo aqui para conseguir sair do Castelão com o título, independentemente de vantagem. Vamos ouvir também o técnico Guto Ferreira, que vai falar aqui sobre essa semana para lá de longa para o Ceará. Jogo atrás de jogo e agora mais uma decisão. Decisão essa do Campeonato Cearense. Mais uma do Guto à frente do Ceará. Vamos ouvir o que o treinador Alvinegro tem a dizer sobre a vantagem também. Todo jogo tem três resultados, né? E nós só buscamos um. Então vamos atrás dele. Algumas mudanças nasce aqui. Falar de mudanças também. Também. Tem mais um jogo que você está esperando? Também. Não só. Jogamos quinta-feira, um desgaste bastante grande. Então nós temos que administrar tudo isso. Obrigada, Guto. Tá aí a palavra do Guto. Legal, Eduardo Trovão. Vem aí, minha gente. Mais um Clássico Rei, que só quem vivenciou o encontro entre Ceará e Fortaleza, entre Fortaleza e Ceará, sabe a dimensão desse jogo. Que é muito mais do que uma partida de futebol. Começa muito antes de um apito final. Termina muito tempo depois. O Clássico Rei, que estigmatiza, mas é o Clássico Rei que também consagra. Aí você está vendo aí a última conversa dos jogadores do Ceará. O Clássico Rei que transformou um garoto que veio do central de Caruaru em um carrasco para sempre. O Clássico Rei que fez o mesmo com o menino que veio do Ipu e se transformou num capetinha. Esse é o Clássico Rei. O Clássico Rei é maior que tudo. Não adianta boicotar, minha gente. Não adianta tentar diminuir o tamanho desse Clássico. O Clássico Rei é um nosso patrimônio imaterial, de um povo só. O Clássico Rei está aí pra gente e eleva no nível máximo as nossas tensões, as nossas emoções. Então prepare o seu coração. Vai começar mais um Clássico Rei decisivo. Mais uma vez, Fortaleza e Ceará decidindo o campeonato cearense. Mais uma vez, os dois times com as maiores torcidas, com duas massas, com os torcedores tricolores buscando o tricampeonato e com os torcedores alvinegros sonhando e almejando retomar a hegemonia do futebol estadual. Agora, respeitosamente, a gente presta uma homenagem às vítimas da Covid e também aos profissionais que estão no fronte, no combate à pandemia. Apito o árbitro! Divirta-se! Tem bola rolando! Começa a grande decisão! Começa o Clássico Rei! Não sei você, mas eu vou me divertir! Bola sobrou pra Jael! A bola passa à esquerda! Na primeira investida... Olha o sorriso do Cruel! O Jael já deu um sorriso ali! A bola foi pra ele na primeira investida! Gostou da bola, o Jael! Com menos de 20 segundos, o Ceará já chegava, a bola quicou, ele emendou e a bola passou à esquerda! Mas a arbitragem, pelo menos aqui, aparentemente, né? Marcou impedimento! Foi isso realmente que aconteceu! Jael, segundo a arbitragem, estava em posição irregular! Já vai subir na hashtag... Final na Janga! Hashtag final na Janga, assim você participa da nossa transmissão, você em qualquer lugar do planeta, acompanhando a gente! Pela primeira vez, o Campeonato Cearense sendo transmitido pra todo o mundo, através das redes sociais, no nosso canal lá no YouTube, e também na nossa página oficial lá no Facebook! Você que está no YouTube, já deixa o joinha, já compartilha com o geral, se não é inscrito, se inscreve no nosso canal! Tem sempre conteúdo bacana, começou o Clássico Rei, um minuto! Começou o Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará decisivo! Vale o título! Vale o tricampeonato, vale o Ceará voltar a ser campeão cearense! Aí, Carlinhos, volta e recomeça com o Tite! Jael sai ali no combate, ele volta mais atrás, bola de segurança pro Felipe Alves! Trocedores alfilegros e tricolores envolvidos! Todo mundo ligado na tela da Jangadeiro! E também nas redes sociais! Aí, Ione! Passa errado, Ione! Ficou com Ederson, briga, se redime! E aí, Jorginho, ganhando uma grande oportunidade! Vina hoje no banco, Jorginho tendo a chance! Sai da ponta, vai pro meio, vai conduzindo, colocou! Boa bola pra Lima, procurava o Jael! Nesse momento, na verdade, era o Ione Gonzalez que aparecia por ali e o Rafael Trás se marcou, falta de ataque do colombiano! O torcedor do Fortaleza deve ter suado frio agora, né? Falta ali, pelo menos o que marcou a arbitragem sobre Ederson! Foi interessante que você falou do Ederson, a gente pode reparar no posicionamento dele com a entrada do Felipe! Naquela linha de ter um 4, um volante e depois uma segunda linha de 4, em determinados momentos, o Felipe é quem vai fazer essa saída de bola porque tem mais qualidade pra fazer isso! Já notório o Ederson jogando um pouco mais adiantado, mais próximo dos meias do Fortaleza do que propriamente do outro volante desse iniciozinho de jogo que já começou com essa vestida de bola longa do Ceará procurando o Jael! Aí o Ayrton Paulista, jogadores experientes, Jael, Ayrton Paulista, Luiz Otávio, jogadores que já participaram de vários clássicos, Jael já disputou o Grenal, o Ayrton Paulista nem se fala, né? Já disputou clássico em todos os estados da federação. Já disputou clássico no Rio, em São Paulo, em Minas. O Ayrton Paulista tem um currículo realmente invejável. Chutão pra frente do Richard, a bola vai ficar com o Gabriel Dias. Aqui na direita, David chegou ali no combate, protege a bola o Gabriel, volta com o Fernando Sobral, o Ceará valorizando, tocando. Messias, Luiz Otávio dá a opção, já se posiciona, tá dando ele pelo lado esquerdo, ele prefere a bola pra Fernando Sobral. Volta com o Messias, aqui tem Gabriel. O Ceará nesse instante trocando passes, procurando minuciosamente a melhor chance, a melhor jogada. Sobral, saiu da falta, mas o David chegou, deu aquele totózinho ali no pé direito do Fernando Sobral. É sempre um jogo tenso, é sempre um jogo nervoso. E é sempre um jogo em que todo mundo tá envolvido, nas redes sociais, nos bares. O que a gente lembra sempre é pra não aglomerar, pra você ter responsabilidade também. Pra que a gente seja responsável também pelos números de Covid, afinal de contas, somos nós, né? Somos os responsáveis. Ajeitou bola, Jorginho, Lima, dominou, pisou na bola, melhor pra Tinga. Aí o Fortaleza tem a chance do contra-ataque. Matheus Vargas, acelera. Tentativa de passe pro David, ele não entendeu, vai ficar mais fácil ali pro Messias. Lima. Luiz Otávio, capitão do Vozão. Aí, vai conduzindo a bola. Chutão pra frente, sai jogando errado. Melhor pra Felipe. David. Tem dois na marcação do David. Passou o pé sobre a bola. Fez o levantamento. Bola perigosa. Atirou o Messias. Passou pelo Elton Paulista, não pelo zagueiro do Ceará. Volta com o David. De novo, dois na marcação. Aí o David comete falta de ataque. TV Jangadeiro. O Campeonato Cearense também é aqui. Aposte com o melhor. Aposte com BetoSul.com Passamos dos cinco minutos desse primeiro tempo. Primeiro clássico. Aliás, o segundo clássico, né? Do Campeonato Estadual. Segunda. No primeiro clássico, na fase classificatória ainda. Deu Fortaleza 2x0. E agora valendo o título do Campeonato Estadual. Olha só. Dá pra apostar e ganhar uma bela grana aí no BetoSul, hein? Aproveita. Usa o QR Code. Tosse e ganha uma grana. Jael dominou bonito. Limpou legal. Colocou para Fernando Sobral. Passou Gabriel Dias na direita. Cruzamento. Desvio no Carlinhos. A escanteio pro Ceará aqui pelo lado direito. Primeiro escanteio do jogo. A bola tocou ali no Carlinhos. Olha que matada bonita do Jael. Matou bonito. Camisa 9. Depois saiu jogando. A bola foi aqui na direita. Gabriel fez o cruzamento. Desvio ali no Carlinhos. E vai Jorginho pra bola. Se não tem Vina, né? Que é o cara das bolas paradas do Ceará. Jorginho assume esse protagonismo. Vai Jorginho. Seis minutos desse primeiro tempo. Caprichou. Primeiro pau. Passa por todo mundo. Bola ficou ali com Matheus Vargas. Acelera. Robson. Vai conduzindo bola. A bola prendeu demais. Aí chega Gabriel Dias e toma. Jorginho. O Ione já passou. Bola pra ele. Pro colombiano. Lima já se apresenta dentro da área. Tentou o cruzamento. A bola explodiu no Tite. E marcou o impedimento, né? Impedimento ou lateral? Ele marcou o impedimento. É que ele esperou o protocolo de seguir a jogada do Johnny. Não deu em lance de gol. Que aí viraria lance pra VAR. Ele marcou o impedimento. Algo parecido que aconteceu naquela finalização do Jael com 11 segundos. É o Nailton Oliveira. Aí a bola toca no estômago ali, né? Nas partes ali da barriga do Tite. Por isso ele tá sentindo até reclamou. Tem um monte de ex-jogador, jogador que também acompanha a gente. Sabe quem que tá acompanhando a gente, Caio? Felipe Jônata lá em Santos. Sensacional. Interior paulista. Tá acompanhando a gente, torcendo pelo Vozão. Lá em Jaguaruana. Na região do Jaguaribe, do Vale do Jaguaribe. O volante emblemático do Fortaleza. Meu conterrâneo de região. Dude, rapaz. Grande Dude. Também tá acompanhando a gente. O Felipe Jônata disse, olha você, fala lá. Que eu vou tá acompanhando. Um abraço pro Felipe Jônata. Bola esticada. A tentativa ali do Lima. Procurava o Sobral. A bola saiu. E você? Marcou o lateral o Nailton Oliveira. Fala aí, Eduardo Truvão. Eu dei uma olhadinha agora no nosso YouTube aqui. Já somos quase 15 mil, hein? Quase 15 mil pessoas já assistindo com a gente. Sempre bom lembrar aí, quem tá desatento, avisa pra todo mundo que estiver fora do estado, do país, que dá pra assistir o jogo no YouTube. É isso aí. Qualquer parte do planeta você acompanha. Tanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook. Chutão pra frente. Melhor pra Luiz Otávio. Oliveira. Ajeitou pro Jorginho. Deu um tapa. Coloca pra ali, pra Bruno Pacheco. Saiu da falta. Mas o Trace marcou a falta anterior naquele lance entre o Bruno Pacheco e o Robson. Trace, o árbitro também experiente. Tá marcando tudo, né? Pra não deixar o jogo descambar pra violência. Sabe que precisa tomar as rédeas da partida. E o tempo vai passando. Clássico Rei. Valendo o título. O empate é do Fortaleza. Só a vitória interessa ao Ceará. Bruno Pacheco meteu a cabeça na bola. Volta com Oliveira. O Ceará retoma a posse de bola. Tá no campo de ataque Oliveira. Encontrou bem o Jorginho. Lima se apresenta. Bola pra ele. Pediu falta o Jorginho. Fica caído. Uma confusão dentro da área do Fortaleza. Aí o Bruno coloca pra trás. A bola procurava. O Ione passou por ele. Fez a proteção. Tite ficou com ela o Felipe Alves. Esse é o nono. Clássico Rei sem público, né? Por conta da pandemia. Já é o nono. O último com a presença do torcedor foi no ano passado. Na Copa do Nordeste. Na fase classificatória. Aquele um a um, né? Gol do Klaus e gol do Osvaldo. De lá pra cá, infelizmente. Mas, de forma necessária, nós não temos mais a presença do torcedor no estádio. Mas que faz falta, faz, né? Ver um clássico Rei. Os nove clássicos do Guto. Exatamente. Eu bati um papo com o Guto. Até um conteúdo exclusivo nas nossas redes sociais. O Guto disse que a maior frustração, enquanto técnico do Ceará, é não dirigir o time ainda com a presença do torcedor. Eu imagino que também deve ser o mesmo sentimento do lado do Voivoda, né? Passa errado do Felipe. Lateral pra equipe do Ceará ali pelo lado esquerdo. Passamos dos dez. O tempo vai passando rápido. É clássico Rei, é Ceará e Fortaleza. É Fortaleza e Ceará vale título. E você acompanhando aqui na tela da Jangadeiro. E também nas nossas redes sociais. Galera do YouTube, deixa o joinha. Já compartilha com todo mundo. Galera do Facebook também. Aí é, Ederson. Domina a bola. O Ceará fica mais... Mais ali, ó. Observando. Recua suas linhas. E o Fortaleza vai conduzindo bola com o Felipe. Devolução do Tinga pro Felipe. Ele abre pra Carlinhos. Agora passe mais na vertical. Melhor pra zaga do Ceará. Cai com o Jorginho. Passou pelo Jael. E aí fica com o Benevenuto. Nesse momento, o Fortaleza agora fica mais com a bola. As alternâncias do clássico, né, Caio? Natural. Onze minutos. O curioso pra mim, o mais legal de observar, é que os dois times variam a relação da saída de bola. O Ceará que nem tanto costuma fazer uma saída com três jogadores. Até fez naquele lançamento do Messias, buscando o Bruno Pacheco. O Gabriel Dias tinha ficado um pouco mais. O Fortaleza inverteu um pouquinho isso também. Ora faz uma saída com três. É que o Felipe deixa de ficar no central. Vai pro lado direito. E o Ederson puxa mais por dentro. Saindo daquela posicionamento mais adiantada. que ele vem atuando, como nesse momento agora dá falta. TV Jangadeiro. Campeonato Cearense também aqui. Normatel. Tudo para fazer a sua obra acontecer. Já vai subindo a hashtag aí, ó. Final na Janga. A hashtag que você participa da nossa transmissão. É, faz pergunta pro Caio. Seu palpite também. O que é que você tá achando do jogo por enquanto? Jogo sem oportunidades de gol. Muita falta. Agora encontram ali Gabriel Dias e Carninho. Se conhecem, né? O Gabriel pintou o primeiro cartão amarelo do jogo. Rafael traça e cartão amarelo pro Gabriel Dias. Reclamação do Gabriel. Ele diz que tava só olhando pra bola. Aí, ó. Pintou o cartão. Pintou com hidrotintas. A vida pede cor. Vamos ver de novo o lance, ó. Os dois estavam olhando pra bola. Pra mim, Caio. Acidente de trabalho. Total. Pode até ter sido falta, mas eu não sei se eu daria o cartão. Mas aí entra naquilo que você falou. Final de campeonato. Primeira jogada mais dura. O que é que o Traço quis fazer? Tô mandando logo o recado pros caras não abusarem logo nesse início de jogo. Mas concordo contigo. Acho até que como o Gabriel correr em direção, bem que ele atinge o Carlos, não o contrário. Embora os dois tivessem na disputa de bola. Fosse falta mesmo a favor do Fortaleza. Mas o cartão eu achei exagerado. Cartão amarelo pro Gabriel Dias. É um defensor antes de qualquer coisa. Laterais são defensores, né? Então é uma preocupação. Por isso toda a reclamação do Gabriel Dias, toda a reivindicação. Aí o Traço dá uma bronca ali com alguém ali do banco de reservas. O que é que tá rolando por aí, Truvão? É a gritaria do banco de reservas aqui realmente. E também do pessoal da diretoria que fica acima do banco de reservas. E agora sobrou o cartão ali pra alguém. Vou descobrir pra quem. Já te confirmo. Acho que foi Guto, viu? Acho que foi pro Guto. Reclamação do Traço. Chutão pra frente. Espana do jeito que dá. Limpa a área ali. O Messias. Briga por cima, Jael. Bola espirrada pro Jorginho. Chegou a marcação do Menem Vinuto. Jorginho ainda fica com ela. Tem mais gente do Fortaleza. Por isso ele atrasa a passada. Coloca pra Sobral. Já dá a opção pelo lado direito. Aí Jorginho tem dois contra dois. Menem Vinuto e Carlinhos. Sobral e Jorginho. Mais atrás. Pro Messias. Passa errado. Matheus Vargas. Também passa errado. Sobrou com o Marcelo. Com o Menem Vinuto. Mais um passa errado. Sobrou pra Robson. Disparou ali o David. A bola é pra ele. Tá de costas pro gol. Fez o giro. E o Ederson bate. Prensado é escanteio. Bola explodiu no Oliveira. Recebe reclamação. Tome reclamação no Clássico. Bola prensada ali entre Ederson e Oliveira. Tinga chega. O Ayrton Paulista. Richard. Todo mundo. Isso é inerente ao Clássico. Não tem como né Caio. Todo mundo quer se impor de alguma forma. Intimidade de algum jeito. Todo lance mais brusco vai ter essa discussão. Você vê que é sempre também as mesmas figuras que reclamam mais de cada time. Aí que entra a arbitragem e conseguir controlar o jogo. Chegou o Oliveira. O Ederson pediu. Falta. O Richard saiu na bronca ali. Reclamação de todos os lados. Escanteio pro Fortaleza. Vai Matheus Vargas. Quinze minutos desse primeiro tempo. Bola vem aberta. Tite subiu. Ficou fácil pra Richard. TV Jangadeiro. Campeonato Cearense também aqui. Up Vida. Saúde pra valer. David puxou e fez falta. O jogo ficou mais nervoso. O cartão foi pro Guto no lance anterior mesmo. Cartão pro Guto. E o Rafael Trássio ali ameaçou aplicar o cartão amarelo pro David. Você teve essa impressão também? É, tá pagando geral. Porque já na saída de bola lá, teve um choque do Richard com o jogador do Fortaleza. E caia de nós. Falta boba do David. Porque o Jorginho vinha sozinho. Você tinha três marcadores do Fortaleza. Não era aquele contra-ataque que você joga numa situação mais aberta. E dá pro Ceará a chance de colocar uma bola na área. Num jogo que é muito travado. Que é um dos finalizações com os pés. Que aconteceu ainda é aquela do Jael em posição irregular. Falta pro Ceará. Ela é pelo lado esquerdo. Nessa diagonal, ó. Tem duas opções. Ou bate mais fechadinho com o destro, que é o Jorginho. Ou mais aberta lá, que é o Bruno Pacheco. Todo mundo dentro da área do Fortaleza. Na entrada da área vai Jorginho. A bola passou. Benevenuto fica viva. Tinga mete a cabeça na bola. E é escanteio pro Ceará. Uma confusão ali. Entre Benevenuto, Ederson também. Depois chegou o Tinga. Meteu a cabeça na bola. Jogou pra escanteio. Essa bola é perigosa, né? Vem na diagonal. Benevenuto teve que se esticar todo. Perto, o Benevenuto foi salvador. Porque o Johnny vinha de frente. Escanteio pro Ceará. E tome confusão dentro da área. Olha a aglomeração. Todo mundo dentro da pequena área do Fortaleza. Jorginho, cobrança de escanteio. Vem fechadinha, Felipe. Houve falta do Messias sobre o goleiro do Fortaleza. Essa é a quinta final seguida do Ceará em campeonato estadual. O Ceará vai pra sua quinta, buscando retomar a hegemonia. O Fortaleza tentando o tricampeonato. O Ceará vai pra sua quinta final de campeonato cearense. Desde 96, ou é Ceará ou Fortaleza. Campeão estadual, né? Faz muito tempo que nós não temos um campeão diferente. O último foi o ferroviário do bicampeonato coral. 9-4, 9-5. De lá pra cá, Ceará e Fortaleza vão se revezando na conquista do título. Carlinhos. Tasquinha do Ederson. Passou pelo Matheus Vargas. Do jeito que dá, tira Luiz Otávio. Lateral pra equipe do Fortaleza. E o tempo vai passando. Passando dos 17 minutos. Primeiro tempo. Zero a zero. David. Falta do Lima. O traço está muito próximo e qualquer encontrão, ele não hesita, né? Marca mais uma falta. Mais uma falta no jogo. Jogo bem faltoso, né? Mais do que de costume, né, Caio? Mas é bem cara de decisão. Todo mundo tentando se impor de alguma forma, nem que seja na base da marcação. A gente não teve grande chance. E agora é a vez do Fortaleza ter uma bola aérea a seu favor pra tentar causar perigo na área do Ceará. E vai o Robson ali ajeitando. Preocupação é mais dentro da área mesmo. Apenas o Lima ali como referência na barreira. E agora o Fortaleza, como o Caio falou, tem a chance de colocar a bola lá dentro da área. Veio por baixo. Tira Jael, ajudando a defesa, ele sai com a bola dominada. Jorginho também dá uma contribuída. Chega até Bruno Pacheco, chutão pra frente, procurando a ligação direta com o Lima. Lima e Felipe. Lima pediu falta. O traço mandou seguir. Aí Felipe. Mete a cabeça na bola. Jorginho sobrou com o David. Não dominou legal. Volta com o Jorginho. Sobral. Ederson. Chegou. Mais uma falta no jogo. Pois não, Eduardo Truvão. Interessante observar como o Voivoda e o Guto, os dois, assim que os jogadores dos seus times perdem a bola, a maior preocupação é depois, pela recuperação. Vai lá. Pacheco, cruzamento, procurava o Jael, a bola passou pelo Tite também. Se esforça, evita a saída. Gabriel Dias, linha de fundo, jogou pra dentro da área, tira Carlinhos. Rebote do Messias. Pegou mal na bola. Consertou ali o Sobral. Aí o Luiz Otávio volta e começa com o Richard. No caso do Ceará, tem uma alteração de posicionamento entre Jorginho e Lima. O Jorginho já assumiu o lado esquerdo, o Lima vai fazendo mais a faixa central. Tentando nessa circulação, tentar surpreender mais o Fortaleza. É clássico, rei, é decisão, vale título. Sempre a rivalidade entre tricolores e alvinegros. E você acompanhando tudo aqui na Jangadeiro. Brigaram por cima ali o Gabriel e o David. A bola espirrou ali. A tentativa do Ayrton Paulista é melhor pro Messias, que fez o giro no corpo e saiu jogando. Passa errado do Sobral. Carlinhos. Chegou Lima na marcação. Falta do Lima. Mais uma falta no jogo. Daqui a pouco a gente dá uma passada nas redes sociais. Hashtag final na Jangada. Vamos subir a hashtag. Vamos subir a hashtag. Vamos tornar a final do Campeonato Cearense o assunto mais comentado nas redes sociais. Sem que a bola parar, a gente já vai pra primeira interação. Aí Felipe Alves. Deixa com o Ederson. Tem espaço para progredir. Felipe ao lado dele. Benevenuto também dá opção. A bola chega até o zagueiro tricolor. Tinga mais espetado. Se movimenta ali também. Matheus Vargas. A bola pro Felipe. Devolução ali pro Marcelo. A bola chega ali pro Felipe. Do jeito que dá o Felipe já arredonda. A intimidade do Felipe com a bola é impressionante, né? Ele deu um passe. Ele não se livrou da bola. Ele deu um passe ali pro Tinga. Aí Felipe. Passe por dentro. Matheus Vargas. Desabertura pra Robson. Partiu o cruzamento. Aí veio forte demais. Passou pelo Elton Paulista. Passou longe também do David. É hora de interação. É hora de a gente saber o que a galera tá achando do jogo. Olha o Itamar Miranda. Clássico rei. Nossa melhor mercadoria. Sabe quem que falava isso, Itamar? Sérgio Pinheiro. Comentarista histórico. O Francisco tá assistindo também, ó. Pela TV Jangadeiro. Diz que já deixou o like também no YouTube. Muito obrigado, hein, Francisco? Valeu demais. Faça como o Itamar e como o Francisco. Mande mensagem pra gente. Hashtag final na Janga. E assim você participa. Gabriel por cima. Fica com o Lima. Dois na marcação. Oliveira. Escora pro Gabriel. Será? Acabar se saindo bem ali daquela situação. Até chegar no Richard. Aí Bruno Pacheco. Coloca pra Luiz Otávio. Zagueirão se aventurando. Saindo mais da área. Indo mais pro ataque. Mais uma falta no jogo. Já perdi as contas, viu? De tantas faltas. vinte e dois minutos, primeiro tempo, zero a zero. É clássico rei. Vale título. Vale o tricampeonato tricolor. E vale título do Ceará também, né? O Ceará pode retomar a hegemonia do futebol cearense. Se o Fortaleza conquistar o título, é bom a gente lembrar também, um dado histórico, né? O Fortaleza vai quebrar uma... Um feito que só o ferroviário, o último foi o ferroviário. Em 68, conquistou o título invicto do campeonato estadual. Felipe, tinga. O Ceará aperta, retoma a bola com o Jael. Pegou mal na bola o Jael. Deu de graça pro Felipe. Aí pro Matheus Vargas. Felipe já passou. Bola vai curta do Matheus Vargas. Aí o Felipe faz mais uma falta. Mais uma falta agora no jogo. Dessa vez o Felipe. Nitidamente, né? Pra parar a jogada ali sobre o Lima. Ele não percebeu que o Lima vinha na recomposição. Quando tomou um susto, o medo do Ceará já tinha tomado a bola. Mostrando como o jogo é pegado, como tá todo mundo procurando ganhar a segunda bola. Em termos de emoção ofensiva, praticamente nada aconteceu. Essa é a grande realidade. O jogo é muito pegado. Parece que falta um lance mais de perigo pra alguém se soltar mais. Uma situação assim. Então o jogo é muito, muito truncado. E o traço que não é bobo nem nada. Vai picotando o jogo pra ter o jogo sob controle. É, e mais um, né? Mais uma falta. É muito parecido com aquela que trouxe aquela confusão dentro da área do Fortaleza. Que o Tinga jogou de cabeça pra escanteio. Por isso a preocupação do Felipe Alves. Fica todo mundo se posicionando ali dentro da área do Fortaleza. Na entrada da área tricolor. Bruno Pacheco, perdão. Ajeita com muito carinho. Jogadores mais altos do Ceará se posicionando também. Com 24 minutos desse primeiro tempo. Tem Jorginho e Bruno Pacheco. Vai Jorginho. Jogada na área. Mete a cabeça na bola o Jael. E é escanteio. Teve desvio da zaga. Tinga subiu junto com o Jael. Escanteio pra equipe do Ceará. E o Tinga tá sentindo alguma pancada ali na cabeça. Tá caindo aí do Tinga, né? O camisa 2 do Fortaleza. É exatamente naquele lance lá entre ele e Jael na disputa de bola. Tinga foi o último a tocar. Nada grave. Já tá recuperado, né Truvão? Já tá recuperado. Eu acho, daqui onde eu tô, não consigo ter certeza. Mas acho que tem um corte na cabeça do Jael. Nada grave, mas tem um corte. Ele tá tratando ali do lado de fora. O Tinga já tá no jogo. O Ceará fica momentaneamente com 10 jogadores. O Jael tá do lado de fora do campo tratando essa pancada. No lance que deu origem ao escanteio. 25 minutos. Vai Jorginho pra bola. Jorginho hoje com a difícil missão de substituir Vina. Do banco de reservas. Rafael traça de olho pra dentro da área. Bola vem fechadinha. Olha o toque, Felipe! Bola fechada, perigosa. Gabriel sobe no lance também. Os jogadores do Fortaleza conhecem bem. A bola foi direto, amigo. E foi o Felipe que tirou mesmo. Depois o Marcelo complementou. Olha como a bola vem perigosa, ó. Felipe tira com o pé. Depois o Marcelo, o Benevenuto. Joga pra mais um escanteio. Jael tá voltando agora com a toca, né? Toca de natação. Que os jogadores acabam usando pra conter o sangramento. Jael em campo também. Mais um escanteio pro Ceará. 26 minutos. Primeiro tempo. É a grande decisão. É clássico rei aqui na tela da Jangadeiro. Autorizou Rafael traça e Jorginho. Mais uma bola fechada. Dessa vez ficou o Felipe. Não dá rebote. Sai com ela dominada. Tem pressa. Faz a reposição. Procurando o Matheus Vargas. A bola quicou. E aí o Matheus acaba desperdiçando uma boa chance. Aí atenção no rosto. Na feição ali do técnico Guto Ferreira. Que tenta unificar os títulos. Foi campeão no Bahia. Foi campeão no esporte. Campeão pernambucano. Campeão baiano. E tenta ser campeão cearense pelo Ceará. Ione. Tite chegou. E o Nailton foi quem marcou. Assumiu a responsabilidade. O Tite mostra a bola. Vai no lance lá com o colombiano Ione Gonzalez. Cartão amarelo para o Tite. Cartão amarelo também. Nesse lance. Chegou firme. O Tite em segunda arbitragem. Lance de cartão amarelo. Pintou o cartão. Você sabe. Pintou com hidrotintas. A vida pede cor. Já recuperado também o Ione Gonzalez. Aí sempre o gele do goleiro do Fortaleza. O Felipe Alves. Sempre transparecendo muita tranquilidade. Mas sabe que vem bola na área. O Ceará é muito forte nesse fundamento. Nessa valência. Jogada aérea. Sempre. O momento em que o Ceará consegue ir. Ter um bom índice de aproveitamento. Pede atenção. Voivoda. Atenção do lado. O Tricolor mais uma vez. Ajeitou com muito carinho ali o Lima. É o cara da bola parada aqui pelo lado direito. Nessa vez não vai Jorginho. Vai Lima. Fica apenas o Robson ali. Como referência na barreira do Fortaleza. Vai vir bola na área. Vem todo mundo se segurando ali. Se movimentando dentro da área. Tricolor. A bola veio por baixo. Tirou o Ederson. E o contra-ataque é do Fortaleza com o David. Esticada de bola. Tentou ali até dar o pique. O Robson viu que não tinha condição. Lateral para a equipe do Ceará. Era a possibilidade do contra-ataque. Mas o passo errado ali do David. Rafael Trás se manda o baile seguir. Com 28 minutos, Caio. É um jogo tão travado que toda bola parada a gente cria uma expectativa. Ainda ninguém conseguiu envolver a defesa adversária. Nem o Fortaleza, por exemplo, agora teve uma chance para criar um contra-ataque. O David se precipitou. O Ceará, quando tem a posse de bola para fazer a saída, também não conseguiu acionar o Jael. Fazer que o Jael participe do jogo da sua melhor característica, para mim, que é fazer o pivô. Fazer a parede para a aproximação dos meios de trás. Não é um jogo ruim. É um jogo muito pegado, de muita competição. Mas falta ainda um refino para criar chances de gol. Carlinhos escorregou. A bola fica com o Fernando Sobral. O Ione mais próximo dele. Por isso ele volta mais atrás para Lima. Se movimentou o Jorginho. A bola é para a Ione. Linha de fundo. Cruzamento. Chegou o Felipe. E é mais um escanteio. O Felipe reclama. Diz que o último a tocar na bola foi o Jorginho. Mas o Rafael Trás se marcou escanteio. Escanteio para o Ceará aqui pelo lado direito. Agora Jorginho. Atenção, atenção. Meu consulta aqui, portenho ali. O técnico argentino Juan Pablo Voivoda. Técnico tricolor. Jorginho. Joga para a área. Vem por baixo. Tira o Wellington Paulista. E é mais um escanteio para o Ceará. Mais uma vez o Jorginho. Já está ali. Fica na mesma posição. Pode caprichar um pouco mais. Na primeira cobrança veio por baixo. Dessa vez caprichou. Ione meteu a cabeça na bola. Furou o Lima. Voltou com o Sobral. No meio do caminho tinha o Carlinhos. Aí Pacheco. Vai jogar na área. Ameaçou na primeira. Pisa na bola. Não tem ninguém. Agora Lima aparece. Carlinhos sai na marcação. Na caça ali do Lima. Não tem opção. Está todo mundo dentro da área. Ele volta e recomeça com o Fernando Sobral. O jogo é truncado. O jogo é nervoso. Vale título. Por isso, toda atenção em mais um Clássico Rei decisivo. Volta Pacheco. Recomeça ali com o Fernando Sobral. O Messias agora que está chegando. O Luiz Otávio também. Jogadores que estavam ali na área. Para aproveitar o cruzamento do escanteio. Escorregou o Jorginho. Fez a proteção ali. O Carlinhos. Bonita jogada do Ederson. Que legal essa jogada do Ederson. Olha aí, Robson. Acelerou. Colocou para David. Linha de fundo. Cruzamento. Voltando. Luiz Otávio tira. Se estica todo e joga para escanteio. Olha que jogada do Ederson. Arrubou ali. Deu uma saída muito interessante. A bola estava meio espetada. E acabou a jogada de letra. Arrumando uma maneira luxuosa de sair com a bola dominada. Escanteio para a equipe do Fortaleza. Como o Caio falou, a gente fica na expectativa. Sempre bola parada. E agora quem grita é o Guto. Olha o rebote. Olha o rebote. É o que grita ali. O banco de reservas do Ceará. Tem esse canteio para o Fortaleza. Robson vem fechadinha. Mete a cabeça na bola. Jael. Novo escanteio para o Tricolor. Tite observando. Tite é bom na jogada aérea. Tinga também. Embora não seja alto também. Um jogador que se posiciona bem. O Ayrton Paulista. Todo mundo ali dentro da área do Ceará. Pode fazer uma cobrança curtinha procurando o David. Ou jogar direto. Vai jogar direto. Mais uma vez fechadinha. O juiz mandou seguir. Está valendo tudo. Parecia que a bola havia saído mesmo. Uma reclamação do Guto. Está valendo o lance. Ederson. Jael briga por cima e ganha. A bola sobra para Fernando Sobral. Tenta o levantamento. Um bolão para Jorginho. Colocou para a área. Pediu o pênalti. E é pênalti para o Ceará. Rafael Traci. Foi enfático em marcar infração. Claro que vai haver. De acordo com o protocolo. O VAR pode ser acionado. Lançamento do Sobral. É qualquer coisa de espetacular. Jorginho coloca na frente. Tinga chega. E aí houve o encontrão. É para pênalti ou não, Caio? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele marcou pelo braço do Tinga. Empurrando o Jorginho do lado. A bola do Sobral é qualquer coisa de espetacular. O domínio do Jorginho também é muito complicado. O lance certamente será revisado. Porque é protocolo. Mas acredito que não é nem um encontro. Acho que o que o Traci vê é o braço do Tinga. Empurrando o Jorginho. De qualquer maneira o lance está sendo revisado. E aí a reclamação. O Sobral já quer pegar a bola. E ele vai para o árbitro de vídeo. Jussiê. Vai para o árbitro de vídeo. Pois não, Eduardo? Mais uma pergunta do que qualquer outra coisa. Houve um lance que supostamente a bola pode ter saído. No escanteio do Fortaleza. E daí se originou esse novo lance. Será que ele também vê no VAR lá essa possível saída de bola no lance anterior? Pode ser avaliado também, né? Pode ser isso também. Pode ser. E eu fiquei com a sensação que a bola tinha saído. Tanto é que meio que todo mundo parou. Você parou também, é. Todo mundo meio que parou. Vamos ver o lance avaliado. Mas não é isso não. Ele está olhando a jogada. O lance que está sendo avaliado é o lance do pênalti mesmo, né? Tinga. O lance é entre Tinga e Jorginho. Tinga e Jorginho. Ele domina a bola. Tinga chega na marcação. O Igor Benevenuto, que é o assistente, o VAR, né? O árbitro de vídeo. Assistido. Por mais dois árbitros. Quem está olhando se foi dentro ou fora, hein, José? Não, dentro foi. Foi muito dentro, né? Porque ele começa aqui, ó. Foi muito dentro. Alguém deve estar avaliando a questão se o impacto desse braço do Tinga é suficiente para derrubar o Jorginho ou não. Não marcou. Então ele volta atrás da decisão, da marcação dele. E não marca pênalti a favor do Ceará. Lançamento do Sobral foi espetacular. Bom domínio do Jorginho. E o Rafael Trace se convence que não houve a infração. Não houve o pênalti. Vida que segue e continua 0x0. É, lance sempre muito complicado. O Rafael Trace foi enfático na hora da marcação. De primeiro, ele já marcou o pênalti a favor do Ceará. Ao consultar o VAR, mudou de opinião. Ali a reclamação do Jorginho, dos jogadores do Ceará. Inegavelmente, é um lance sempre que deixa todo mundo com o coração na mão. 35 minutos e o tempo vai passando. E o tempo vai passando. A jogada foi aos 32. E três minutos até a revisão e a bola ser colocada em jogo novamente. Olha só. Mais de dois gols no jogo. Você acredita nisso? Betisul está pagando quatro. Aí, ó. Usa o QR Code e dá para você ganhar uma bela grana também. TV Jangadeiro, Campeonato Cearense também aqui. Aniversário Zenir. É hora de trocar tudo. Aproveite. Falta no lance anterior do Matheus Vargas. O jogo é muito faltoso, viu, Caio? Eu esperava um jogo mais, sabe, mais solto, mais franco. Embora eu reconheça também que é clássico, né? Vale título, todo mundo com receio de errar. A possibilidade de você buscar o resultado é muito difícil dentro do próprio jogo. O jogo é jogo único também, então tem todo isso envolvido, né? E tem outro aspecto. Apesar de não serem as mesmas formações, esses times se enfrentaram há uma semana. Então, fica todo mundo de olho no que errou no jogo anterior, no que acertou para tentar avalizar. E aí, numa partida que define o seu campeonato, a primeira coisa que você faz é tentar corrigir os seus erros. Evitar entregar para o adversário. Depois é que você vai analisando melhor as suas situações de qualidade, de como você propôs o jogo. A partida é muito pegada, muita falta e nenhuma grande chance. Tanto é que o lance mais bonito do jogo, não sei se você concorda comigo, foi o próprio lançamento do Fernando Sobral. Nesse lance que o Prasso acabou voltando atrás, não marcando o pênalti. Plasticamente, o lance mais bonito do jogo foi o lançamento do Fernando Sobral. É um bolão do Fernando Sobral, né? Que teve lá o lance. Ah, sem justo, o toque de letra do Ederson que começa aquele contra-ataque do Fortaleza. Foi bacana também, foi legal também. 37 minutos, é clássico rei, é decisão na tela da Jangadeiro. Aí, Titi, voivodo orientando ali a beira do gramado. Lançamento, a bola passou pelo David e procurava também. Poderia encontrar o Wellington Paulista, o mais esperto estava o Richard. A última derrota do Fortaleza para o Ceará em Campeonato Cearense, em estadual, foi em 2018. São sete jogos, faz tempo que o Fortaleza não perde para o Ceará, hein? Em Campeonato Cearense, só considerando o Campeonato Cearense. Gabriel Dias, faz a proteção, deixa sair, ganha a lateral. TV Jangadeiro, Campeonato Cearense também aqui. Consórcio Embracon, carro ou casa sem juros e sem entrada. Embracon.com.br Lateral mal cobrado do Gabriel, né? Menos mal que ele acaba ganhando a posse de bola porque o Ceará ganha tiro de meta. Continue participando, aí o vovô, aí o vovôzão, mascote do Ceará. Hashtag final na Jangade, essa galera acompanhando a gente, subindo a hashtag, participando e transformando a final do Campeonato Cearense, num dos assuntos mais comentados no Twitter. Paulista, faz a proteção, chegou ali. Robson, bola prensada, briga Tite, briga também Jael, passou pelo Lima, ele escorregou e a bola vai ficar fácil para o Felipe. David, toca para David, Carlinhos já está passando, ele vai conduzindo, empurra para Carlinhos, tem o Ayrton Paulista dentro da área, a bola vai forte demais, passa por todo mundo. Chega Robson na hora de dominar, mais esperto o Jorginho, fazendo ali a cobertura, ajudando a defesa e ajudando a retomar a bola para o Ceará. Faz bem o pivô ali, o Jael, na hora de passar é que ele errou. Ederson, deixa com Carlinhos. Tentativa de passe do Carlinhos, mais um que escorrega, o gramado do Caixalão está bem castigado. Jorginho, tem espaço, tem campo, pode avançar. Jorginho vai conduzindo, na entrada da área, colocou para a Ione, ele tenta o cruzamento, colocou por último no camisa 7, para a vibração ali do Tinga, e ganha tiro de meta a equipe do Fortaleza. Você falou do Jael, que para mim, de fato, nesse sistema do Ceará, que privilegia muito mais a aproximação do trio de meio de campo do que propriamente fazer um central avante goleador, ele para mim é o mais adaptável, por conta da questão de pivô mesmo. Nós vimos, por exemplo, no jogo contra o Bolívar, jogada que ele fez no pênalti que o Vino sofre, o Jael faz hoje apenas o seu terceiro jogo como titular do Ceará, desde que chegou no clube. E nos outros dois jogos eram situações bem de times reservas. A estreia no estadual contra o Ferroviário na cidade de Vozão, e o empate lá contra o Bolívar pela Copa Sul-Americana, que também era aquela toda estratégia do jogo da final da Copa Sul-Americana. E é um jogador que chegou com a peste titular, acho até que nos poucos momentos rendeu mais do que Kleber e Viseu renderam na temporada, mas com muita pouca minutagem no ano, até porque já teve pelo menos duas lesões. 40 minutos, o tempo vai passando, e o tempo é adversário do Ceará, porque com esse resultado o título vai ficando no PC. Fortaleza vai conquistando o tricampeonato cearense, o empate é do Fortaleza. Para quem não acompanha sempre, para quem não está muito habituado ao campeonato estadual, que não está muito por dentro do regulamento, esse ano nós tivemos partidas únicas, tanto nas semifinais, quanto na grande decisão. Por conta do calendário, acabou calhando também essa questão da pandemia, né? O campeonato ficou parado durante 50 dias e tal. Falta sobre Sobral, e aí sempre alguém deixa o braço, a reclamação, dessa vez foi David Lima. Todo mundo se estranhando, isso é normal, isso é inerente ao clássico. Vai mandando a hashtag para a gente, vai subir na hashtag e já vai mandando a sua mensagem. Para a galera que acompanha a gente também, no Instagram, um abraço para todo mundo que está no Instagram, mandando mensagem, valeu demais a toda a turma. Estou dando uma passada aqui rapidinho, no meu Instagram próprio aqui. Essa galera acompanhando também, aproveita lá e segue o Futebolês lá no Instagram. E aí, Ioni, tentativa de drible do Ioni, faz a proteção, Tite ganha tiro de meta. Já vamos nos aproximando dos 42 minutos, tivemos pelo menos ali umas duas paradas, a maior delas por conta do VAR, né? TV Jangadeiro, Campeonato Cearense também é aqui. Na hora de trocar os filtros do seu veículo, escolha a marca preferida pelos mecânicos. Escolha Filtros Tecfil. Messias e o Wellington Paulista, melhor para o zagueiro. Chutão para frente ali do Sobral. Domina bonito o Tite, recuou o Felipe para o Xará, o Alves. Chutão para frente e depois falta do Messias no Wellington Paulista. Um primeiro tempo... Essa deu para ouvir o barulho, hein? Deu mesmo, Trufão. Um primeiro tempo muito faltoso, né? Primeiro tempo de muitas faltas, um jogo bem truncado. Matheus Vargas, dessa vez ele se livrou. Pode bater para o gol. A bola veio... Fácil veio o Fraquinha, facilitou a defesa do Richard. Sai com o Jorginho. Tentinga ali na marcação. Jorginho se virou bem, colocou para Lima. Felipe, lateral para a equipe do Ceará. 43 minutos. Nada de plaquinha por aí ainda não, né, Trufão? Não, ainda não, Jússia. Estou só filmando aqui o quarto árbitro. Tá legal. Fica atento aí, daqui a pouco tem os minutos de acréscimo. Intervalo do jogo, você vai acompanhar os melhores momentos. Intervalo do jogo, você vai acompanhar também os comentários. O Caio tem a sua participação, usando a hashtag. É o intervalo do jogo recheado. Nesse domingo de decisão. Estaduais já sendo definidos pelo Brasil. E nesse domingo é a vez do Campeonato Cearense. Falta do Jael. Agora sobre Tite. TV Jogadeiro, Campeonato Cearense também é aqui. Mais uma falta, mais um jogador sendo ali dentro do campo atendido, mas tá de boa lá o Tite já. Já tá recuperado o zagueiro da equipe do Fortaleza. O Senna aqui decidiu poupar alguns jogadores, por exemplo, Vina tá no banco de reservas. E o Fortaleza tá indo pra sua quinta formação, né, diferente com o Voivoda. Em nenhuma das partidas o técnico argentino repetiu a mesma escalação. Isso quando muda o posicionamento habitual dos jogadores. Por exemplo, o Ederson hoje jogando muito mais na segunda linha de meio de campo do que como o volante à frente da zagueira. Quem tá fazendo isso é o Felipe. Vamos até os 48, então. Três minutos, como falou o Eduardo Truvão. São os minutos de acréscimo. O Rafael Traste, acho que computou só que é a parada do VAR, né? Só do VAR. Do VAR. Nós tivemos parada de atendimento e tal, coisa rápida, mas o jogo passou grande parte desse primeiro tempo parado, né? Por conta de faltas. Jogo muito disputado. E aí você vai colecionando. Mais uma agora sobre o Robson. Lima sobre o Robson. Mais uma falta nesse clássico rei. Truncado nesse clássico rei nervoso. Nesse clássico rei que vai ir. Se encerrando nesse primeiro tempo. Tem todo o segundo tempo pela frente. Certamente com mais emoção. Só a vitória interessa pro lado da alvinegro. O empate tá valendo pro Fortaleza. Teremos 45 minutos eletrizantes pela frente. Adiantou o David, tomou o Gabriel. David faz falta duas vezes ali no Sobral e tome cartão amarelo também. E você sabe, né? Tá todo mundo sabendo. Mais uma falta ali do David. Chegou duas vezes. Pintou o cartão. Pintou com hidrotintas. A vida pede cor. Amarelou o David. Cartão pro David. São quatro cartões amarelos. Lançamento do Messias. Bola quicou. Pega velocidade. O Gabriel acaba não dominando. TV, jangadeiro, campeonato cearense também aqui. Consórcio Embracon. Carro ou casa sem juros e sem entrada. Embracon.com.br Você pode votar também no cara do jogo. Lá no nosso Instagram tem uma votação pra você votar no cara que vai decidir a parada. No cara do jogo que tá arrebentando. Vai lá no Instagram do Futebolês. Sou o Futebolês. E se inscreve no nosso YouTube também. Nesse momento tem uma audiência absurda lá no YouTube também do Futebolês. Um abraço pra todo mundo que acompanha a gente pelas redes sociais. Estamos nos segundos finais desse primeiro tempo. Por enquanto o primeiro tempo tá indo embora 0x0. Fortaleza 0, Ceará 0. Vamos até os 48. Foi o que prometeu Rafael Trás. Tem alguns segundos por aí. Ione. Tite complementa. Chutão pra frente. De cabeça Oliveira. Domina a bola. Lima. Recua. Volta um pouquinho com o Bruno Pacheco. Aí Oliveira. Já saiu do Felipe. Bola por dentro. Faz o pivô ali o Jael. Mais uma falta. Agora o do Tite sobre Jael. 48 minutos. Segundo tempo regulamentar. Os acréscimos já foram. Pode ser o último lance do jogo, né? Desse primeiro tempo. O último lance dessa primeira etapa. Aí Felipe Alves orientando a sua barreira. O Voivodo não gostou nada da falta que o Tite fez. O cara tava de costas. Pra que fazer essa falta? E o Jael bate bem, né? O cara que bate forte. Mas eu vou te contar. É longe pra caramba. É falta. Medim Pio. É de muito longe. Ou pode alçar na área também. Vai daí, Jael? Não, joga pra área. Colocou pra Luiz Otávio. Faltou o Cacuete. Adiantou demais. E fim do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. Zero pro Fortaleza. Zero pro Ceará. Último lance desse primeiro tempo. Foi essa jogada lá envolvendo o Jael. Ele colocou pra dentro da área. E acabou não dominando legal o zagueiro Luiz Otávio. Aí, fim de primeiro tempo. Você tá acompanhando a gente na tela da jangadeira e também nas redes sociais. E você não esquece de se inscrever no nosso canal, pra você que tá no YouTube. Curtir a nossa página lá no Facebook também. Tá ao vivo pra toda a galera acompanhar a gente nas redes sociais também. É uma transmissão multiplataforma. E não se esquece também de escolher o cara do jogo. O cara que tá definindo a parada. Aqui, ó. Oferecimento Hidrotintas. Vai lá no nosso Instagram. E aí você também escolhe o cara do jogo. Faça um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Mas tem que colocar aí, né? Daqui a pouco a gente volta. Intervalo rapidinho aqui no Futebolense. Ah, antes disso, meus amigos. Sabe o que o pessoal da Ap Vida me falou agora há pouco? Que chegou a nossa hora de mudar o mundo. E sabe como a gente vai fazer isso? Se vacinando. Tomar a vacina contra a Covid-19 é sinal de respeito com todos que amam você e o primeiro passo pra voltarmos mais fortes e unidos. Então, vacine-se. Em breve você vai poder trocar distância por abraços, trocar máscaras por sorrisos e as portas fechadas por boas-vindas. Porque saúde aproxima. Ap Vida, saúde pra valer. Agora sim. Breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Com todo o segundo tempo. Com os melhores momentos pro comentário do Caio. Enfim. Tem muita coisa bacana. Não sai daí. Daqui a pouco a gente volta. Por enquanto. Fortaleza zero. Ceará também zero. Intervalo rápido aqui. Daqui a pouco tem mais Clássico Rei. Tem mais decisão na Jangadeira. O Campeonato Cearense no Futebolês. Valendo! Olha a Normatel fazendo bonito em campo com o seu timaço de ofertas que vão fazer a festa da torcida cearense. Olha lá! Tinta rende muito 18 litros coral por R$ 214,90. Furadeira de Impact Skill por R$ 189,00. Skit para banheiro do Col por R$ 139,90. Ar-condicionado Split Algin 9.000 BTUs por R$ 10 de R$ 129,90. Normatel faz acontecer! Vivemos esperando Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Até vida. Saúde pra valer. Dias melhores É hora, é hora, é hora, é hora. Rá-dia! É hora de trocar tudo! No aniversário Zeny, ofertas em móveis e elétrons novinhos pra você! Unibox Casal Ortolá por R$ 499,00 ou R$ 12,00 de R$ 49,90. E leve dois travesseiros. Cozinha Ferraras, seis portas, kits Paraná por R$ 799,00 ou R$ 12,00 de R$ 79,90. Conjunto Box Casal Molas em Sacatas por R$ 999,00 ou R$ 12,00 de R$ 99,90. E leve dois travesseiros. Ferro Metálico Black & Decker por R$ 99,00. Zeny, o melhor está aqui! Praticamente tudo na sua vida, certamente você tem uma trilha sonora. Nascimento do seu filho, o primeiro amor, no futebol não é diferente. Por isso, sempre às terças-feiras, três horas da tarde, tem o som das arquivancadas no Instagram do Futebolês. Agora é só aumentar o som. Futebol! 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 Apresentamos a SP Super, a nova avião de futebol. a gasolina aditivada da SP Combustíveis. Ela possui componentes que limpam o sistema de alimentação do automóvel, impedindo o acúmulo de resíduos, o desgaste de peças essenciais e a perda de desempenho. Além disso, melhora a combustão no motor, reduzindo a emissão de gases e ajudando a preservar o meio ambiente. SP Super, a gasolina que faltava para te levar do comum ao super especial. A gasolina da SP Berg seguiu. A gasolina é um horror. A gasolina é um horror. Café com Trovão E também já falar sobre os jogos da próxima semana, na semana que se inicia Toda segunda-feira, 7h30 da manhã, no Instagram do Sou Futebolês tem a live do Café com Trovão Apresentamos a SP Super, a nova gasolina aditivada da SP Combustíveis Ela possui componentes que limpam o sistema de alimentação do automóvel Impedindo o acúmulo de resíduos, o desgaste de peças essenciais e a perda de desempenho Além disso, melhora a combustão no motor, reduzindo a emissão de gases e ajudando a preservar o meio ambiente SP Super, a gasolina que faltava para te levar do comum ao super especial A gente quer saber se você é bom mesmo de palpite Então faz o seguinte, vai lá no Palpitaço, palpita em todas as rodadas da Copa do Nordeste Se você acertou, tem prêmio Então vai lá, não perde tempo, se inscreve www.palpitaço.com.br Fala galera, o Caio Pede é um quadro que a gente criou aqui no Futebolês Para falar um pouquinho de curiosidades, relembrar fatos do passado do futebol Até mesmo às vezes projetar, mas pegando com situações do futebol que muitas vezes estão esquecidas no passado A galera não lembra, nem fala tanto, ou se lembra, lembra muito vagamente Essa é a ideia, é quase que uma espécie de resgate do futebol que a gente tenta fazer aqui no Caio Pede Apresentamos a SP Super, a nova gasolina aditivada da SP Combustíveis Ela possui componentes que limpam o sistema de alimentação do automóvel Impedindo o acúmulo de resíduos, o desgaste de peças essenciais e a perda de desempenho Além disso, melhora a combustão no motor, reduzindo a emissão de gases e ajudando a preservar o meio ambiente SP Super, a gasolina que faltava para te levar do comum ao super especial O Zerá, por exemplo, tem vinho no banco de reservas, o salgador do Fortaleza O Crispim, que seja o cara mais efetivo da era Voivoda, também é a opção Não sai daí, daqui a pouco a gente volta, porque você sabe, campeonato cearense também é aqui Praticamente tudo na sua vida, certamente você tem uma trilha sonora Nascimento do seu filho, o primeiro amor, no futebol não é diferente Por isso, sempre às terças-feiras, 3 horas da tarde, tem o som das arquibancadas no Instagram do Futebolês Agora é só aumentar o som Apresentamos a SP Super A nova gasolina aditivada da SP Combustíveis Ela possui componentes que limpam o sistema de alimentação do automóvel Impedindo o acúmulo de resíduos, o desgaste de peças essenciais e a perda de desempenho Além disso, melhora a combustão no motor, reduzindo a emissão de gases e ajudando a preservar o meio ambiente SP Super, a gasolina que faltava para te levar do comum ao super especial Até a próxima! E aí 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 Café com o Trovão Café com o Trovão, como o nome sugere É um cafezinho comigo Eduardo Trovão E isso aí virou live no Instagram do Sou Futebolês Todas as segundas de feira Às sete e meia da manhã Tem essa live pra gente Discutir como foi o final de semana Os filmes mandaram bem, não mandaram Perderam, ganharam, teve polêmica, não teve Enfim, discutir O que foi o final de semana E também já falar sobre os jogos Da próxima semana Na semana que se inicia Toda segunda-feira, às sete e meia da manhã No Instagram do Sou Futebolês Tem a live Café com o Trovão Apresentamos a SP Super A nova gasolina aditivada Da SP Combustíveis Ela possui componentes que limpam O sistema de alimentação do automóvel Impedindo o acúmulo de resíduos O desgaste de peças essenciais E a perda de desempenho Além disso, melhora a combustão no motor Reduzindo a emissão de gases E ajudando a preservar o meio ambiente SP Super A gasolina que faltava Para te levar do comum Ao Super Especial A gente quer saber se você é bom mesmo de palpite Então faz o seguinte Vai lá no Palpitaço Palpita em todas as rodadas da Copa do Nordeste Se você acertou, tem prêmio Então vai lá Não perde tempo Se inscreve www.palpitaço.com.br Fala galera O Caio Pede é um quadro que a gente criou aqui no Futebolês Para falar um pouquinho de curiosidades Relembrar fatos do passado do futebol Até mesmo às vezes projetar Mas pegando com situações do futebol Que muitas vezes estão esquecidas no passado A galera não lembra, nem fala tanto Ou se lembra, lembra muito vagamente Essa é a ideia É quase que uma espécie de resgate do futebol Que a gente tenta fazer aqui no Caio Pede Apresentamos a SP Super A nova gasolina aditivada da SP Combustíveis Ela possui componentes que limpam o sistema de alimentação do automóvel Impedindo o acúmulo de resíduos O desgaste de peças essenciais E a perda de desempenho Além disso, melhora a combustão no motor Reduzindo a emissão de gases E ajudando a preservar o meio ambiente SP Super A gasolina que faltava Para te levar do comum Ao Super Especial Praticamente tudo na sua vida Certamente você tem uma trilha sonora Nascimento do seu filho O primeiro amor No futebol não é diferente Por isso, sempre às terças-feiras Três horas da tarde Tem o som das arquibancadas No Instagram do Futebolês Agora é só aumentar o som Apresentamos a SP Super A nova gasolina aditivada da SP Combustíveis Ela possui componentes que limpam o sistema de alimentação do automóvel Impedindo o acúmulo de resíduos O desgaste de peças essenciais E a perda de desempenho Além disso, melhora a combustão no motor Reduzindo a emissão E faz aniversário e traz um presentão para você, torcedor Agora a Zeny é patrocinadora oficial dos dois maiores times do estado Fortaleza e do Ceará Os campeões da bola junto com a campeã de oferta E por falar em oferta, confere só Que vai ter na segunda do Papoco Zeny Meu sonho era falar isso Segunda do Papoco Zeny Unibox, casal, topazio por R$ 399 Ou 12 vezes de R$ 39,90 E leve dois travesseiros, tá? Conjunto box casal em molas ensacadas, topazio Por R$ 899 Ou 12 vezes de R$ 89,90 E leve também dois travesseiros Aproveite a goleada de ofertas da segunda do Papoco Zeny O melhor está aqui Vamos aos melhores momentos agora Alô, seu Zeny Aquele abraço, hein? Vamos aos melhores momentos Desse 0x0 Teve... Foi um jogo muito trucado Muitas faltas, né, Caio? O Merchan foi melhor do que o jogo Foi? Foi Muito obrigado O Merchan, aí vai ter a discussão eterna, né O VAR dá a possibilidade do Arthur revisar Sua decisão de campo E aí ele opta... Eu acredito que ele tenha achado Na primeiro momento Um contato faltoso do Tinga ali Depois é que volta A gente está vendo aí Um jogo de pouquíssimas finalizações Tanto é que talvez a grande defesa do primeiro tempo Surge num escanteio cobrado pelo Jorginho Uma cobrança de escanteio direta Foram pouquíssimos lances de melhor momento, né? O Editor teve problema pra fazer Um jogo muito pegado Um embate tático interessante Fortaleza variando 4-1, 4-1 pra 4-2, 3-1 A saída de bola Até mesmo o Ceará Que não costuma fazer tanta saída Com três jogadores Pra espetar alguém Até fez em alguns momentos De trazer ou sobrar Pra fazer junto com os zagueiros Mas um jogo muito mais emperrado Com decisão E aí fica uma prerrogativa Que é do Ceará Pro segundo tempo Porque ele precisa do resultado Então invariavelmente O Ceará vai ter que se sair mais Pra buscar o resultado No segundo tempo E a gente espera Acho que todo mundo que está em casa também Um jogo mais solto Um jogo mais interessante Porque na hora que um for atacar mais E acredito que seja o Ceará Até pela necessidade da vitória Os espaços de contra-ataque Automaticamente vão surgir Então fica essa dinâmica Agora foi um primeiro tempo Bem fraco Agora não faltou disposição Não faltou entrega Dois times que brigam muito Pela segunda bola Não vi ninguém muito disperso Nenhum jogador Aquele muito abaixo Do que está acontecendo Mas um jogo em que as defesas A marcação de meio campo Principalmente Prevaleceu Em relação aos ataques E pelo jeito que eu estou vendo aqui Tem gente ali Se preparando Tem duas mudanças no Fortaleza E é no caso do Fortaleza Exatamente O Ceará não vi nenhuma mudança não Até fiquei de olho logo Em Johnny Gonzalez e Jorginho Porque você tem Vini Solo Mineiro do banco Para falar a verdade Não são mudanças não Para falar a verdade Não são mudanças São jogadores Eu acho que está ali Fazendo aquele trabalho É assim É o Robson É o Robson e o Matheus Vargas É o Matheus É verdade Ficou com a impressão Como eles estavam fora do campo E todos os outros jogadores Já dentro do gramado Já dentro do campo de jogo Ficou com a impressão mesmo Que o Fortaleza iria mudar E pelo jeito os times não mudam Né Truvão? Não mudam não As duas equipes Com a mesma formação Então vamos para o segundo tempo Vamos para o segundo tempo Segundo e decisivo tempo Nós não teremos pênaltis A pinta Rafael Traci Tem bola rolando Divirta-se Porque começa o segundo tempo Fortaleza zero Ceará também zero É a grande decisão Do campeonato cearense Jorginho já com 10 segundos Já pediu falta Traci mandou seguir Aí Tinga Encontrou bem Matheus Vargas Vai conduzindo bola Já passou do primeiro Abriu na direita Para Robson A bola veio por baixo Tira Luiz Otávio Voltou com Robson Dessa vez explodiu No Fernando Sobral Ganhou lateral Com 30 segundos Nesse segundo tempo É a final do clássico Rei aí Juan Pablo Voivoda Pode ser o primeiro técnico Argentino Primeiro na verdade Estrangeiro A conquistar um título Estadual pelo Fortaleza Tinga vai colocar Lá dentro da área Ele pega a distância Ele tem essa chance De colocar lá dentro da área Vira cruzamento Luiz Otávio tirou Parcialmente Sobrou para o David Bateu para o gol Sobrou para o Wellington Paulista E a bola vai para fora A defesa do Richard Em que pese ele ter dado rebote Foi bonita É importante Jogada para a área A bola sobrou para o David Que emendou Perna canhota E o Richard pegou Essa bola não é fácil não É não É diagonal Difícil Ele vem quase em cima Exemplo do que aconteceu No primeiro tempo É que o Ceará Tentou aquela finalização Com o Jael O Fortaleza Já na volta do intervalo Usando uma bola parada De lateral Levando perigo Lima Deu uma casquinha na bola Jael Lima Procurou ali o ângulo Abriu o ângulo Para fazer o cruzamento Jorginho aparece Dá a opção Bola veio por baixo Benevenuto Tira e a bola fica Com o Matheus Vargas Fortaleza tem a chance Do contra-ataque Passou pelo Wellington Paulista Luiz Otávio Todo minuto é importante Todo palmo de terreno É importante Vale título É decisão É jogo único Dando combate O Robson Chega também na bola Luiz Otávio Aí tem Fernando Sobral Pode conduzir Tem espaço Vai conduzindo Vai levando o Ceará Ao campo de ataque Ione Gonzalez Entregou para Jorginho Pelo lado direito Vai partir cruzamento Explodiu no Ederson David Fez a inversão Aqui para Robson Matheus Vargas Faz a proteção Esconde a bola Tem dois na marcação dele Chegou a falta Do Oliveira Embora o jogador Não esteja Hoje sendo utilizado Lucas Crispim Talvez seja A figura mais Emblemática Nessa Curta caminhada Do Juan Pablo Voivoda A frente do Fortaleza São quatro gols E duas assistências Com o novo técnico E já atuou em três funções diferentes Atuou jogando por um interno No meio de campo Já atuou de ala Naquela informação Do jogo contra o Atlético Cearense Que era um 3-4-3 Ele era um ala esquerdo E também jogando aberto Do lado esquerdo Num posicionamento Que hoje o titular absoluto É o David Uma segunda linha de meio de campo Jogando pelo lado esquerdo David Aí Titi Faça a sua festa A sua torcida Aí em casa Mesmo Com toda a responsabilidade Mas todo o estado do Ceará Ligado na jangadeira E todo o mundo Ligado No nosso canal Lá no Youtube No nosso Na nossa página No Facebook Deixa eu mandar um abraço A todos os consulados Consulado Tricolor Lá em Vancouver Lá no Canadá Conversamos no nosso Pré-jogo Com Juliano Conversamos também Com representantes Do consulado Lá na Flórida Rigoberto Representando o consulado Do Ceará Lá em Orlando Nos Estados Unidos Está todo mundo ligado Aqui na jangadeira E também Nas redes sociais Ederson Deu uma cavadinha Colocou Para Matheus Vargas Ganhou espaço O Wellington Paulista Bateu cruzado A bola Passou Só o Brau Não Foi o Gabriel Dias Foi esperto demais Ele abre as pernas Bola O Ayrton Paulista Ele bate cruzado O Gabriel Com um senso De colocação Sabia que não tinha Ninguém por trás Acaba deixando A bola sair Mas o Fortaleza Já retoma Boa jogada Do Fortaleza Nesse segundo tempo A tendência É de um jogo Mais solto Mais leve Mais franco Só a vitória Interessa A provosão Só o empate O empate Vale para o Leão Felipe fez a proteção Sobral chegou Deu um Toquinho ali no Felipe Que não gostou muito Felipe que voltando A ser titular Retomando A titularidade Do meu campo Do Fortaleza O Lima Xengali Também Fica catimbando Felipe Lima Uma demora Levou uma bronca Levou uma bronca Não levou o Truvão? Levou dos companheiros Não faz isso Que os caras vão ganhar tempo É tudo que o Fortaleza quer Né? E o tempo vai passando Cinco minutos Pintou o cartão Para alguém ali Não pintou Porque eu estou vendo aqui O trá se anotando Jorginho Não está valendo nada Isso aí não Um cartão amarelo Para o Jorginho É isso? Camisa 16 Isso Obrigado Truvão A falta ainda não foi cobrada O Fortaleza ganhando Aí minutos preciosos Tempo precioso Carlinhos Só pisou na bola Entregou para Matheus Vargas Levantamento Tira Sobral lateral Para a equipe do Fortaleza Cada vez mais gente Chegando A TV Jangadeiro Cada vez Você sintonizando Canal 12 Você acompanha Em qualquer lugar Dessa Fortaleza Que está parada Todo mundo De frente à TV Vargas Pegou mal na bola Tiro de meta Para o Ceará TV Jangadeiro Campeonato Cearense Também aqui Aposte com o melhor Aposte com Betso Ponto com Aí a confirmação do cartão amarelo Para o Jorginho Pintou o cartão Pintou com hidrotintas A vida pede cor Eu estou com esse ar Risível Um pouco de sorriso Na hora de falar da hidrotintas Por conta de um meme Que fizeram Você soube cara Meio lá no Achei simplesmente genial Um dos perfis do Ceará Bolão para o Jorginho Entrou na área Fez a proteção Chamou para a perna direita Botou o Ederson Para dançar Cruzamento E aí O Jael Apenas Tocou na bola Não dá força O Felipe pegou firme Não deu rebote Não teve problema O goleiro do Fortaleza O Jorginho ali Colocou o Ederson Para dançar Bolado para o outro Boa jogada do 16 Criou-se uma expectativa Muito grande Quando o Ceará Trouxe o Jorginho Do Atlético Paranaense Para ser realmente Uma sombra ali do Vina Atualmente ele Não está no mesmo Patamar técnico do Vina Né Caio Mas pode ser muito útil Nessa desafiadora temporada Que tem o Ceará É muito bom lembrar Que é o seguinte É claro que os objetivos Eles existem a cada momento O Ceará teve uma Copa do Nordeste Que era muito importante Chegou a final O Campeonato do Ceará Tem sua importância A própria Copa Sul-Americana Uma apresentação A continente Voltando a disputar Depois de 10 anos Vai lá José E é ele É o Jorginho Jael está pedindo Cruzamento Chega Benevenuto Mete a cabeça na bola Antes do Jael Bola quicou Ficou com o Gabriel Dias Oliveira Volta com o Jorginho Dessa vez Passe Rasteirinho Cruzamento Jael subiu Tinga também Complementa Robson O lance estava parado Teve impedimento No lance anterior Quando você reforça Um elenco Você não pensa só Nessas competições De primeiro Você pensa que tem Além de tudo 38 rodadas No Campeonato Brasileiro Na Série A E ano passado O aproveitamento Do Ceará Sem o Vina Foi um negócio Tenebroso Ainda não jogou O que a gente viu Do Jorginho Jogando no Atlético Goianiense O Atlético Paranense De fato Não conseguiu render Mas é um jogador Que tem qualidade Que pode agregar muito Ao Ceará Ao longo da temporada É um lance Bem difícil ali A gente viu O impedimento Marcado pelo Eleutério Marques O assistente Que é cearense Vina e Saulo Daqui a pouco Vina e Saulo Saulo foi o herói Da classificação Do Ceará Entrando durante O jogo contra o Ferroviário Fazendo Dois dos três gols E Vina Principal jogador Alvinegro Matheus Vargas Passou pelo Oliveira Chegou até O Wellington Paulista Devolveu pro Matheus Bateu direto Explodiu Na zaga Tinha muita gente De branco por ali O rebote É tricolor Com o Ederson Passe procurando O David Adiantou um pouquinho Saiu da falta Do terceiro Não houve nada O David fica Com a bola dominada O classe tá bem Pertinho do lance Mandou seguir Ederson Ele bate forte Bola vem firme Em dois tempos Pega Richard TV Jangadeiro Campeonato Cearense Também aqui Normatel Tudo para fazer A sua obra Acontecer Bola veio quente Ele bate firme O Ederson Tem um gol Nesse campeonato Estadual Richard pegou Em dois tempos Passamos dos dez minutos Daqui a pouco Tem alteração Na equipe do Ceará Daqui a pouco O Guto vai mexer Só a vitória Interessa Para o Alvinegro O empate Está dando Fortaleza É o regulamento Da competição Jogo único Fortaleza conquistando O tri E conquistando O título De forma invicta Mas tem muita coisa Para acontecer Falta muito tempo Ainda E o Ceará Vai com ela Dominada Jael Ameaçou Bater Abriu Para o Ione A bola Passou por ele Acho que saiu O Ione Não é? Acredito que saiu O Ione Para a entrada Do Saulo E a minha dúvida Era essa Lima sai Se era o Lima Ou o Lima Ou o Jorginho Uma saída Para a entrada Do Vina Ione também sai Sai Ione E Lima Entram Vina E Saulo Mineiro As duas alterações Na equipe Do Ceará Para Ione Apesar dos aplausos O Ione Gonzalez Ainda não disse Muito a que veio Desde que chegou Ao Ceará A gente estava falando Do Jorginho O Jorginho já teve Alguns momentos Já teve algumas situações Foi muito bem No jogo do Atlético Contra o Atlético Cearense Que valia a classificação Para a semifinal Teve alguns momentos Ainda não é o jogador Que a gente viu O Atlético Aí Quase o Ederson Entregava ali A rapadura Para o Jael E entra o Saulo Mineiro Que é o cheiro Do Ceará na temporada Aí a confirmação Saulo Mineiro No lugar do Lima Jorginho Melhor para a Tinga Matheus Vargas Na paralela Colocou para correr O Ayrton Paulista Chega Luiz Otávio O jogo é tenso O jogo é brigado O jogo de poucas oportunidades Por enquanto Zero a zero Aí o técnico Juan Pablo Voivodo O técnico argentino Tendo a primeira experiência No futebol brasileiro Treinou Union La Calera Foi vice-campeão Chilena no passado Foi técnico Do Tajeres também Tá tendo a experiência Agora no futebol brasileiro Dirigindo o Fortaleza Falta no Felipe Se pede calma O Vina já chega ali também Se impondo É um jogador experiente Já vivenciou clássicos Em todas as competições possíveis Só falta na Copa do Brasil O que vai acontecer Em junho O encontro entre Ceará e Fortaleza Na Copa do Brasil Um confronto inédito De um clássico rei É de muito longe O Ederson O Richard sabe Que o Ederson bate bem Por isso ele ajeita Com carinho Tem o Carlinhos E também o Felipe Pode jogar pra área também As duas opções de jogada Pela distância Eu acho que vai colocar Lá dentro da área mesmo Ederson e Carlinhos Vai Carlinhos Ficou fácil pra Richard E tem pressa O Ceará tem pressa O resultado não interessa Alvozão Tentativa direta ali Com o Saulo O Saulo acabou se atrapalhando A bola fica pro Matheus Vargas Opa Você viu ali No som ambiente E o Saulo Dá uma bronca No Rafael Rafael Traci Mais um cartão amarelo Pro jogo Desculpa O Sobral Perdão Camisa 8 O Ceará Tô fazendo Minhas contas aqui Não sei se são as mesmas De vocês Gabriel Dias Sobral Jorginho E Guto No Fortaleza Tite e David É isso? Exatamente Na minha aqui Também é isso São seis cartões amarelos Eu também Então Probabilidade de erro Diminui um pouco Felipe Alves Chutão pra frente Bola passou ali Pelo Robson Lateral pro Ceará O Elton Paulista Reclama Catimba Jogador experiente A gente sabe Lateral pra equipe Do Ceará Com 14 minutos Desse segundo tempo Aí Bruno Pacheco O Ceará Vivendo a tensão De mais uma disputa De campeonato Já chegou a final Da Copa do Nordeste Está na final Do Cearense Tem uma final Em Cochabamba No meio de semana Que vem Pela Sul-Americana Um jogo decisivo É realmente Uma temporada desafiadora Pro Ceará Que desce agora Com o Jael Na entrada da área Bola pro Saulo Bateu pé na canhota Felipe Mas o Eleutério Marques O assistente Como você está vendo aí O Rafael Trás Se confirmando Marcou impedimento Do Saulo Mas não deixa de ser Uma primeira Que estava realmente Um pouquinho Impedimento Nessa câmara Dá a impressão mesmo Que ele está com Corpo projetado Caio Mas não deixa de Já dizer Olha Estou no jogo Estou no jogo Jogador mais agudo Já fez mais do que O Dione Gonzalez fez Durante o primeiro tempo inteiro E os poucos minutos Que ele esteve no segundo É um jogador muito agudo O Saulo às vezes Ele pode Pecar pela falta de refino Mas é um cara Que está ligado No jogo inteiro E dá mais intensidade Para quem precisa Buscar o resultado Que é o caso do Ceará Era uma alteração Quase de manual Que a gente sabia Estou curioso para ver O posicionamento mais do Vino O Jorginho veio aqui Para o lado esquerdo O Vino precisa entrar Para o jogo E o Vino entrando no jogo Já que ele procura o pivô O Jael também precisa entrar Todo o Cariri ligado Aqui na Jangadeiro Sobral também Ligado A região norte inteira Pessoal do Vale do Jaguaribe Litoral Oeste Todo mundo acompanhando A final do Campeonato Estadual O Estado para O Estado do Ceará Se divide Ao mesmo tempo Mais paradoxal que seja Se une Em mais um clássico Rei decisivo E aí o Ayrton Paulista Com Luiz Otávio Luiz Otávio quer que o Ayrton Paulista Se levante Rapidamente O Paulista fica lá Vai receber atendimento O Rafael Traci já É e tem um cotovelo mesmo ali Do Luiz Otávio Sem intenção Imagino eu Mas tocou mesmo No rosto do Ayrton Paulista Ele já tinha marcado Era de perdimento O Ayrton está saindo Da posição de perdimento Para disputar a bola Com Luiz Otávio Ele vai ter que sair Por conta do atendimento Depois o Ayrton Paulista Pode voltar A campo Toda a Fortaleza Ligada Na jangadeira Acompanhando a decisão A final do campeonato Cearense Quem será o campeão? Um tricampeão? O Fortaleza? Ou teremos De novo O Ceará levantando A taça 16 minutos Nesse segundo tempo É clássico Rei É decisão É final O Ceará tentando Aí Sobral Deixa com Vina Camisa de 29 São os primeiros minutos Do Vina no estadual Ainda não havia estreado No campeonato cearense Tentou a inversão Melhor para a defesa Do Fortaleza Tirou dali Messias Domina a bola Volta lá com o Richard Postura do Fortaleza Tem que ser essa E a do Ceará também, Caio? Eu acho que involuntariamente Isso vai acontecer Mais vezes no segundo tempo Vai lá, José Tabela saiu Saulo deixou passar Gabriel chegou na frente No Carlinhos E o Carlinhos Vai tomar cartão amarelo Essa disputa Deve ter acontecido Muito em treino, né? Carlinhos lá atrás À esquerda Gabriel Dias Ex-jogador do Fortaleza E voltamos aqui Jogo muito travado Com poucas chances de gol Bola parada É um caminho Que o Ceará tem E entra o Vina, né? Porque o Jorginho Não é o Jorginho Até essa situação Mais perigo do Ceará Pelo tempo inteiro Foi um cobrezinho Descanteio do Jorginho Não é que ele tivesse mal Mas entra o dono Da função do clube Desde o ano passado E esse é o Sétimo cartão amarelo Não tem mais, não? Não, não tem Já cumpri a minha cota Que isso Felipe Alves Orientando ali A sua barreira Proteção Do canto esquerdo Do ângulo esquerdo Vina ajeita com muito carinho E aí há duas possibilidades Ou ele pode bater direto Há ângulo pra isso Ele é destro Então dali dá pra bater direto Ou se quiser Pode alçar na área Vamos ver o que é que decide O Vina Autorizou Rafael Traci Vina vai pra bola Alçou Segundo pau Subiu Fica vivo Olha o toque De cabeça Essa bola passa TV Jangadeiro Campeonato Cearense Também aqui Ap Vida Saúde pra valer Todos os bairros de Fortaleza Ligados Pessoal de Messejana Da minha querida Sapiranga Daqui a pouco Alteração no Fortaleza Crispim e Romarinho Duas alterações No Tricolor Lá do Conjunto Ceará Da Aldeota Do Meirelles Do Benfica Bairro de Fátima Do Mundo Bim Lá da Barra do Ceará Todo mundo ligado Na Jangadeiro Saulo Mineiro Escapou pelo lado direito Pode ser bom momento Chegou o Felipe Na marcação Ainda ele Balançou Levou pra linha de fundo Tenta ganhar ângulo Puxou pra esquerda Dominou A bola do Jael Era um toquinho Pra quem chegava de trás Não tinha ninguém E o Fortaleza Sai com ela dominada Com Vargas Pediu falta No lance anterior Daí a reclamação Do Fortaleza David Aliás O Vina David na marcação Cruzamento Do Saulo A bola chega Até Ederson Limpa a área Agora sim Coloca pra David Tentativa era pra ele Melhor para Gabriel Dias Sobral O Ceará pressiona O Ceará mais no campo Do Fortaleza agora Deixa com Vina Oliveira Olha onde é que tá O Luiz Otávio Será todo no campo Do Fortaleza Luiz Otávio Agora o Wellington Paulista Sai ali na marcação Sai na caçada O Ceará mais No campo de ataque Lançamento Chegou primeiro Chegou o primeiro Robson Antes Do Bruno Pacheco Por último a tocar na bola É Luiz Otávio E as duas alterações Agora no Fortaleza Nós sabemos Quem entra Sai em David E Robson Robson E David Vem aí Romarinho E Crispim Romarinho com a 20 Crispim Com a 10 Curioso Principalmente no caso Do Lucas Crispim É que desde que o Rovalo chegou Você fica imaginando Em quem ele poderia entrar Poderia ser no lugar Do Matheus Vargas Ele veio jogando por dentro Poderia ser no lugar Do Felipe Isso não iria acontecer É um jogo que o Fortaleza Já está mais recuado mesmo Tem a função do empate Mas pelo posicionamento Que ele atuou Nas outras partidas Poderia ser qualquer Uma dessas funções Ele abre mão do David Coloca um jogador mais leve Abre o jogo físico do David Uma postura até mais Já sabendo que vai ter Um contra-ataque Vai ter menos aposta de bola E de fato o David Não fez um grande jogo não O Ceará mudou duas vezes E agora o Fortaleza Também muda duas vezes Com Romarinho E Lucas Crispim São as novidades Na equipe do Fortaleza Aí a confirmação Da alteração Entrando o Romarinho Está reconquistando Aos poucos O carinho do torcedor A titularidade O bom futebol Felipe Joga para dentro da área Chega primeiro o Messias Depois houve falta E falta do Ederson Aí o Trássio diz Não Aqui Mais atrás Todo mundo reclamando Chegou mais forte mesmo O Ederson É Franzino O Jorginho também Acabou levando a pior Nessa jogada Continue mandando mensagem Para a gente Hashtag Final na Janga 22 minutos O tempo vai passando E o título vai ficando Por enquanto Com o Fortaleza Metade Se a gente considerar Metade aí Desse primeiro tempo Claro Tem uns acréscimos Chutão Procurando O Jael Tinga subiu mais alto Romarinho O primeiro contato dele Com a bola Vai conduzindo Chegou Oliveira Tomou fácil Do Romarinho Colocou agora Para a Jael Já passou Jorginho Prendeu demais Melhor para a Tinga De novo Matheus Vargas Domina a bola Faz a proteção Chamou a falta E ela veio TV Jangadeiro Campeonato Cearense Também aqui Aniversário Zenir É hora de trocar tudo Aproveite A você que está no Youtube Se inscreve no canal Do Futebolês A galera que está acompanhando A gente no Youtube Muito obrigado Pela grande audiência Valeu demais O nosso perfil lá no Youtube É só o Futebolês Além de transmissões Daqui a pouco Vem viseu Pelo menos Daí a ideia De que pode entrar no jogo Além de Das transmissões Você pode acompanhar Também os conteúdos Exclusivos Para as redes sociais Aproveita Vai lá Segue a gente Também lá no nosso Instagram Vai ter uma Super cobertura Do campeão Cearense 2021 Seja o Tri Ou o campeão Estadual O Elton Paulista Evitou a saída Toquinho Para Romarinho Dentro da área De calcanhar Acabou encontrando A única saída Que tinha E o Messias Com a cara De poucos amigos Dá uma bronca Com o arbitragem Com o Nailton Oliveira Escanteio para a equipe Do Fortaleza 24 minutos É jogo único É só mata Minha gente Autorizou Rafael Trace Vai Lucas Crispim Para a bola Movimentação Dentro da área Do Ceará Vai Crispim Autorizou Jogou para dentro Da área O toque de cabeça Do Titi Cometeu falta Sobre a Oliveira TV Jangadeiro Campeonato Cearense Também é aqui Na hora de trocar Os filtros Do seu veículo Escolha a marca Preferida Pelos mecânicos Escolha Filtros Tecfil Daqui a pouco Tem Viseu Crispim Reclamou ali O toque Na mão Do Gabriel Dias Vida que segue Total Ímpar De gols Na partida 2.20 Você tem esse palpite? Viseu no lugar do Jael Usa o QR Code Lá do Betso Entra o Viseu Sai o Jael Você gostou Da participação Do Jael? Eu acho que faltou No primeiro tempo Que estava mais inteiro Fisicamente Viseu A mente sentiu O Jael Ainda não fez 90 minutos Inteiros Desde que chegou no Ceará Só foi titular Em duas partidas Antes da de hoje Uma aproximação maior Do trio De meio Para ele poder jogar O Jael É um atacante Que ele nem recebe Tanto para finalizar Ele participa melhor No pivô Na aproximação Agora no segundo tempo Já estava mais cansado também Não rendeu o que se esperava Mas eu acho que a parte ofensiva Do Ceará também Não fez com que ele pudesse Executar melhor Tem aí o Viseu Que tem sempre aquela pergunta Vai valer a pena renovar Com o Viseu? Final de campeonato Tem dessas né Pode ser o carimbo Ou não Dele ficando no clube Felipe Na esquerda Crispim Volta mais atrás Para Ederson Ele pode até bater Para o gol Prefere o passe De novo Voltando com o Crispim Pelo lado esquerdo O Fortaleza desce Vai partir Cruzamento Vem aberto demais Não tem ninguém do Fortaleza Bola passa Lateral Para a equipe do Ceará O Jorginho até deixa passar Deixa sair Para ganhar a lateral Ele mesmo cobra Viseu Tinga Chegou Interceptou O Edson Paulista E Sobral Brigando pela bola Paulista Ficou no chão Valorizou ali O toque do Sobral Que fica com a bola agora Entrega de graça Para o Felipe Toquinho do Felipe Procurando o Edson Paulista Messias Mete a cabeça na bola E a bola vai se perder A escanteio Escanteio Para a equipe do Fortaleza Estamos nos aproximando Naquela reta final Naqueles momentos cruciais O tempo vai ficando Cada vez menor A possibilidade aí De recuperação Dentro do jogo Fica Improvável Mas clássico O Rei tem de tudo Meus amigos A gente já viu De tudo Nesse confronto Ainda mais valendo o título Crispim 27 minutos Segundo tempo Vai escanteio aqui Pelo lado direito Caprichou Primeiro pau Toque na bola Viseu ajudando a defesa Sobrou um Benevenuto Bateu direto A bola vai muito Por cima TV Jangadeiro Campeonato Cearense Também é aqui Aposte com o melhor Aposte com Betsu Ponto com Bola procurava o Saulo Mineiro Título de campeão Título de campeão Do campeão Do campeonato cearense Aqui na tela Da jangadeiro E logo após o jogo Claro Toda a festa Do campeão E uma super cobertura Nas nossas redes sociais Então aproveita Segue a gente lá no Instagram Dá essa moral pra gente Um abraço pra turma Que acompanha a gente Que interage Fortaleza Mil grau E Ceará Mil grau Sou fã dos dois Sempre tem zoeira Independente do resultado Vai ter um lado Que vai tirar onda Abraço pra galera Que faz um trabalho Sério Mas claro Na curtição Brincando mesmo Levando na esportiva Não houve nada Saulo dominou Entrada da área Limpa E chega por ali Pra acabar com a brincadeira Tinga Aí Crispim Passou pelo Oliveira Deixou com o Tinga Romarinho Faz o facão Alguém pediu Tomaram bola Fácil do Romarinho Depois o Romarinho Acaba A jogada de rugby Ali Será tem pressa Vina O Ayrton Paulista Chegou Não gostou nada O Vina O Ayrton Paulista Deu um rapa No Vina Chegou firme Verecia até um cartãozinho Amarelo Tava aplicando tanto cartão Amarelo Nessa daí Ele deu uma segurada E o tempo Vai passando Cada vez mais A galera nervosa O coração vai batendo Mais forte 30 minutos Meia hora de jogo Vina Tentou fazer ali O corta-luz Tentou fazer a jogada De corpo Bola fica com a equipe Do Fortaleza Com o Carlinhos Felipe Vai conduzindo bola O jogo de poucas chances O jogo Com muito receio Um jogo muito truncado E até agora Um 0 a 0 Vina Saulo Chegou primeiro Do que o Ederson Muda Quem muda Truvão Muda o Ceará Mais uma vez Outras duas substituições Entram Kleber E João Vitor Para as saídas De Gabriel Dias Com a 94 E também o Jorginho Com a 16 Ele vai Ele foge Inclusive Das características dele Daqui a pouco O Caio comenta O João Vitor É um garoto De 17 anos Com a 52 João Vitor E o Kleber Jogador de mais referência Além do Viseu Daqui a pouco O Caio comenta Bola Bola para o João Vitor Ganhou Passa a ter dois Travantes na área O Ceará O Ceará vai para o Tudonado E é escanteio Para o Ceará Kleber Dentro da área Olha a bateria aérea Vem Vina Para a bola Cobrança de escanteio 32 minutos Mais alteração No lado do Fortaleza Vina fez o levantamento Tira Benevenuto Vai voltar com Vina Pelo lado direito Vai mais uma vez Jogar para dentro da área Dessa vez vai mais forte Procurando o Luiz Otávio Ele se joga na bola Bola vai ficar ali Tá viva Tá valendo Sobrou Cruzamento Tira Tite E agora o Fortaleza Tem o contra-ataque Romarinho dominou Tentativa de passe Ali para o Matheus Vargas Fez a pior das escolhas O Romarinho Vina, Saulo, Viseu João Vitor e Kleber O Ceará já não pode mais mudar São cinco alterações O Fortaleza pode ainda fazer Mais três modificações Saulo João Vitor já passou O garoto Saulo Mineiro Levou para a canhota Fez o cruzamento Benevenuto meteu a cabeça na bola Romarinho E agora o Saulo sente Desde aquele lance Do escanteio Que ele seguiu brigando Não é o Saulo Perdão É o Luiz Otávio É o Luiz Otávio Número 13 Também confundindo a adumeração Desde aquele lance Da reposição de bola Do Vina Que ele tenta recuperar Que ele recupera Deixa a bola viva na jogada Olha Pode ser um lance sério Para o Luiz É o joelho O joelho esquerdo Do Luiz Otávio E como você acabou De falar O Ceará não pode mais substituir Pode ser um lance sério Para o Luiz Otávio Ó E está pedindo alteração Só que o Ceará Não pode mais fazer a alteração Departamento médico Do Ceará Doutor Joaquim Garcia Está fazendo atendimento ali E a preocupação A preocupação Até com a integridade física Do atleta mesmo O joelho esquerdo Caio Esse ângulo Não é tão bom Mas no outro ângulo Esse daí Esse ângulo aí Obrigado a nossa equipe Ele escorrega E olha como ele cai É claro O Luiz Otávio É um atleta De altíssimo nível Atleta de alto rendimento Ele Uma contusão dessa Para a gente É diferente É diferente É totalmente diferente Mas a imagem Ela é preocupante Do lado alvinegro Será pode ficar Com um jogador a menos E ali o departamento médico Do Ceará Mudou o Fortaleza O Fortaleza mudou É isso? Confirma aí Isso exatamente Mais duas substituições No Fortaleza O Felipe saiu com a 15 O Matheus Vargas Saiu com a 96 Entraram 29, Daniel Guedes E 16, Matheus Jussa Guedes e Jussa São as duas alterações Na equipe do Fortaleza Resta saber Se o Luiz Otávio Vai ter condição De voltar para o jogo Se não O Ceará Como já fez As cinco alterações O Ceará Fica com o jogador a menos 35 minutos O tempo vai passando O nervosismo aumentando A tensão também Pelo jeito Não volta não Pois é O médico Joaquim Garcia Fez aquele gesto Bem característico De alteração De modificação Então não dá mais Para o zagueiro Luiz Otávio Será com o jogador a menos Precisando do resultado 35 minutos Precisa vencer o jogo O Ceará Oliveira Aponta para a bola Reclama Sobral na zaga Contraço Eu não te ouvi Desculpa Truvão O Sobral está fazendo Dupla de zaga Com o Messias E vai ter que improvisar Além de Além de tudo O Sobral estava para fazer A lateral direita Tem que olhar Quem vai fazer O setor ali Logo após as alterações Do técnico Guto Ferreira Há O acidente lá Com Com o Luiz Otávio Ele não pode Mais modificar São as nuances Da partida As variações Do jogo Ainda mais Um jogo que vale Título Que vale Um título de campeão Estadual Aí a alteração Saiu o Felipe Entrou o Jussa João Vitor Domina a bola O garoto Subiu o Daniel Guedes Duas vezes Para tirar a bola do João Jussa De primeira Para Romarinho Sobral pediu falta Romarinho conduz A bola Vina Dá carrinho A lateral Para a equipe Do Fortaleza E agora sim Entramos naquela Reta decisiva Aquele momento Crucial do jogo Um jogo Que até agora De pouquíssimas chances Olha só O Luiz Otávio Tá lindo Da sendo atendido Fora de campo Jussa Combate no Kleber Voltou com o volante Do Fortaleza Chutão O Ayrton Paulista Ajeitou bonito Para Romarinho Já abriu na direita Para Daniel Guedes Guedes jogou Para a área Tira Sobral de cabeça Tem rebote Do Fortaleza Lucas Crispim Trinta e sete minutos Segundo tempo Tá zero a zero Tentativa de cruzamento A bola explodiu No Fernando Sobral Voltou para o Crispim Ele volta mais atrás Para Carlinhos Colocou Para a área Passa Pelo Ayrton Paulista Pelo Messias Passa por todo mundo E o árbitro E o árbitro Marca falta De ataque Falta de Ayrton Paulista Continue participando Hashtag Final Na Janga A grande decisão Do campeonato estadual Que a gente Tá tendo o privilégio De contar Mais um capítulo Dessa rica história De Ceará e Fortaleza Uma história centenária Chutão Para a frente Do Tinga É Vitor Ou não Felipe Pelo jeito É Vitor Lateral Para a equipe Do Ceará Aqui pelo lado esquerdo Cobra o João Vitor Tem pressa O Ceará O Ceará Com esse resultado É do Fortaleza O empate É tricolor E o Luiz Otávio Vai voltar Do jeito que dá Vai voltar Vai voltar Vai voltar Do jeito que dá Mostrando a superação E deve ficar lá No ataque mesmo Ficar fazendo presença Na área É isso Lançamento Kleber Ajeitou Vizeira Dá um toque Tirou mais da área Por último A tocar foi o Kleber Mesmo lateral Para a equipe Para a equipe Do Fortaleza Trinta e nove minutos Agora O Luiz Otávio Em campo Teve um lance ali Você escutou o Guto falando? Luiz Não sai Ele vai ficar lá na frente É Para tentar uma bola aérea Uma situação Ou outra Esqueça o posicionamento Dele defensivo Daquela outra organização O Ceará fez até uma linha Com três Com o Pacheco O Bessias por dentro E o Sobral Não abriu dois laterais É o que dava fazer E agora É isso O Luiz Otávio Vai no sacrifício danado Para dar uma bola parada Dar uma bola longa Escorar Tentar ajudar De alguma forma Porque Na defesa Não vai dar Daniel Guedes Levou para ali de fundo Naquela zona morta do campo Lateral para a equipe Do Ceará Bruno Pacheco Deu um carrinho Gabriel Guedes Está sentindo agora Chutão para frente Quase dava para o Wellington Paulista Sobrou para o Carlinhos Dominou Pediu falta Não houve Melhor para Saulo Trinta e nove minutos Colocou na frente Romarinho fez a proteção Ajudando a defesa Fica com ela dominada E agora o Saulo Faz falta Falta de ataque Todo tempo para o Ceará É precioso Para o Fortaleza Também Falta sobre o Romarinho E daquele lance lá Na bola mesmo Na bola Na bola Segue o baile Quarenta minutos A gente vai na contagem Regressiva Quarenta minutos Ainda tem claro O acréscimo do Rafael Traci Nós tivemos nove alterações O jogo ficou parado Por conta do atendimento Ao Luiz Otávio também Kleber Brigou pela bola Ele tomou do Tite E o Benevenuto Chegou ali Do jeito que dava Para jogar para a lateral Luiz Otávio está dentro da área Para fazer número mesmo Para tentar de alguma maneira ajudar A tensão é grande aqui A tensão é grande Na Arena Castelo Em qualquer Nos lares de Fortaleza Em qualquer lugar Que você esteja Qualquer parte do mundo Onde esteja Um tricolor E um alvinegro A tensão é grande Quarenta e um minutos O Cerato é em escanteio Vai Vina para a bola Que tensão Minha gente Na jogada aérea Pode sair o gol Que pode ser o gol do título Cruzamento do Vina Mete um soco na bola Felipe Alves Volta com Vina Daí para Fernando Sobral Ameaçou fazer o levantamento Agora sim Vina cruzamento Olha o toque De cabeça para fora TV Jangadeiro Campeonato Cearense Também é aqui Consórcio Embracom Carro ou casa Sem juros E sem entrada Embracom.com.br Toda a galera Acompanhando a gente Um abraço Para a galera Que está no Face No Youtube Imagina o coração Tricolor nesse momento Imagina o coração Alvinegro nesse instante Aí o técnico Guto Ferreira Com a tensão Estampada no rosto A bola sobra Para Romarinho Tenta evitar a saída A bola saiu Segundo Nailton Oliveira Quarenta e dois minutos Juan Pablo Voivoda Pode fazer história No Fortaleza O jogo está em aberto Mas o 0x0 Dá o título Ao Tricolor Para variar Reclamação Rafael Traci Aconteceu alguma parada Por ali Alguma coisa Ele reclamou de alguém Que está lá atrás do gol Não deu para ver Quem é Não sei se é o pessoal Da TV Vozão Não deu para ter certeza João Vitor Briga pela bola A Tinga Usa a experiência Usa o corpo E ganha a lateral Olha o que é que quer O Guto Marca alto Marca alto Adiantar as linhas Dificultar a saída De bola do Fortaleza Tinga faz o levantamento O Hilton Paulista Pede falta Não houve nada Mais uma vez Tinga Tira de cabeça Jussa Briga por cima Melhor para Oliveira Sobrar com o Tite Sobrar com o Tite Lançamento Mas o Jussa Realmente chegou Empurrando E uma falta E uma falta boba Porque dá a chance Para o Ceará Usar o que está dando Para fazer agora Nesse final de jogo Que é lançar a bola Na área O Voá tem dois Central Vantes alto Dois Otávio está lá Fazendo o número O próprio Messias O Ceará gastando Suas últimas fichas Nessa jogada De bola parada Aí o Felipe Alves 44 agora 44 desse segundo tempo Vina reclama ali Da distância da barreira Tem só Crispim Servindo de referência Vai jogar para dentro da área A bola veio por baixo Tirou o Benevenuto Voltou de novo Ele tira 44 agora Olha onde está o Richard Tensão em qualquer lugar Desse planeta É campeonato cearense A bola sobrou Para Saulo Mineiro Bateu Voltou ainda Para o Kleber Mais uma vez Travada na hora E a galera Está reclamando ali Do possível toque No braço do Tite A bola sobrou Para o Saulo Ele bate Volta Depois o Kleber Chega e tira Do jeito que dá Dá um bicão Para escanteio Olha Olha que nível De pressão Viu Que jogo tenso Vamos ver de novo Se bateu mesmo na mão Bola toca no Tite Eu confesso Que não Seis minutos Que não consigo Não consigo concluir O árbitro Obviamente tem o VAR É o auxílio do árbitro De vídeo E é isso que ele está fazendo Ele pediu para esperar um pouco Quarenta e cinco Quarenta e cinco Meus amigos Quarenta e cinco O Sobral aponta Para a cabine do VAR Alguém grita É mão O Rafael Trace Ainda está ouvindo Igor Benevenuto Será que ele vai para o VAR? Manda seguir Escanteio para o Ceará Quarenta e seis Vamos até o cinquenta e um Como falou Eduardo Truvão Vai Vina para a bola Bola fechadinha Volta com Vina Vai vir mais um cruzamento Crispim chega Mais aberta Agora a bola Passa por todo mundo Chega no João Vitor Ainda o Ceará pressionando Mais um cruzamento Passou pelo Tite Pelo Marcelo Tira dali Crispim Volta com o Ceará Ederson Bola sobrou Para João Vitor Entrada da área Tira Daniel Guedes E tensão Meus amigos Falta no João Vitor Falta no João Vitor O garoto tem pressa Quarenta e seis minutos Vamos até cinquenta e um Chegou o Carlinhos Cometendo falta Sobre o João Uma audiência absurda No nosso canal no YouTube A todo mundo que está Acompanhando a gente agora Se inscreve no canal Do Futebolês Ativa as notificações Aqui o Ceará Está indo para o todo ou nada Não resta outra coisa Luiz Otávio no sacrifício Vina Tem a possibilidade De bater direto Ou alçar na área O que vai fazer o Vina Jogada Vai forte demais Atrasar para o Felipe Que fica com ela Abraça a bola E ganha segundos Preciosos para o Fortaleza Que está a quatro minutos Que está a quatro minutos Do tricampeonato E agora a conversa ali Do Rafael Traci Com o Elton Paulista A última alteração No Fortaleza Igor Torres Outro vão O Igor entrou no lugar Do Elton Paulista Cruzamento Benevenuto Tira Ederson O Fortaleza Se segura como pode Se joga na bola Ali o Igor Torres Tenta evitar a saída Lateral para o Ceará Que tem pressa 48 agora Nos aproximando Dos 48 minutos Sobral Mete o Atrivela na bola Marcelo Benevenuto Sobe mais alto Ederson Deu uma casquinha na bola O Viseu Colocou para o Kleber Passa errado do Kleber Passa errado também Do Tinga Evitou a saída o Igor Pelo menos a arbitragem Mandou seguir Oliveira Limpa a jogada Coloca para Fernando Sobral Será não desiste Que jogo é esse? Se faltou mais Primor Se faltou mais técnica Está sobrando em superação E emoção Felipe Viseu Canhota na bola Para Felipe Alves Saí Fica com ela Dominada E o tempo Vai passando Para desespero Do Ceará E para Alívio Do torcedor Tricolor Pediu falta Acima do Igor Torres O hábito Nessa altura Do campeonato Está mandando seguir Aí o Vina Reclama com todo mundo Provoca o banco De reservas Do Fortaleza Que não deixa por menos João Vitor Tinga Chutão para frente Bola sobrou Para Crispim Domina a bola Tem Vina Na marcação Passou pelo Vina Romarinho na esquerda Igor Torres Mais centralizado Ele vai conduzindo a bola Levando para aquela área Morta do campo Tentando ganhar tempo Faz o cruzamento Sobrou para Igor Torres De primeira Joga por cima É difícil Pegar esse voleio Aí Bola veio caindo E o Igor Torres Emendou de primeira O garoto se empolgou Ele podia ter dominado Para esperar Até para escorar Para o Romarinho Que vinha por dentro Era a melhor jogada Ali Lateral para a equipe Do Ceará O Ayrton Paulista Está fora do campo O Ayrton Paulista Foi substituído Não foi? Foi O Igor Torres Entrou no lugar dele Mas está participativamente Do jogo A bola sobrou Ainda dentro Da grande área Do Fortaleza Felipe Alves Fica com ela O Tricolor Está a segundos De conquistar O campeonato cearense De vibrar Pelo tricampeonato E de quebrar Uma escrita Que já dura Desde 1968 Fica com título invicto Romarinho Passou pelo Fernando Sobral Ainda Romarinho Chegou Oliveira E teve falta Olha ali Onde é que está O Ayrton Paulista Eu acho que ele nem pode Estar ali Para falar a verdade 50 minutos e 30 segundos Falta para o Fortaleza Ele passou primeiro ali Sobral Depois chegou Oliveira Cometeu falta Antes Os mascotes O Juba e a Estela Já estão comemorando O Fortaleza Está muito próximo Do tricampeonato Mas tem jogo A gente já viu De tudo Nesse confronto A falta é para o Fortaleza Pode ser Inclusive O último lance Do jogo Tem Crispim Ederson E Carlinhos Pisou na bola Não chutou Valorizou a aposta A bola Ederson entregou De graça Para Fernando Sobral Falta do Lucas Crispim 51 O jogo vai acabar O Fortaleza Vai comemorar O tricampeonato E é uma conquista Invicta do tricolor Estamos por conta De Rafael Traci O Richard Vai para a área Vai para o ataque Fim de papo O Fortaleza É tricampeão Cearense O Fortaleza É campeão Cearense 2021 De forma invicta E retocável Comemore Torcedor tricolor Pela terceira vez Seguida Pela 44ª vez Você é campeão Cearense O Fortaleza Faz a festa Colore de novo Estado do Ceará Azul Vermelho E branco O Estado do Ceará De novo É tricolor Um jogo tenso Um jogo de pouquíssimas chances De raríssimas oportunidades O Fortaleza É tricampeão Cearense Fez valer O privilégio de jogar Pelo empate E por conta E por conta da melhor Campanha Conquistou o título De campeão Cearense 2021 De forma Irretocável Invicto Primeiro título Título profissional Do técnico Do Fortaleza Aí toda a comemoração De volta De volta De volta ao futebol brasileiro Uma imagem bonita Do Tite Comemorando Naquele momento de pressa Aquele momento de agradecimento Pois não, Eduardo Truvão? Só para também justificar um pouquinho Para o pessoal Porque não faz muito tempo Assim que a gente podia entrar no campo Na hora da festa do time campeão Para fazer as entrevistas Não pode acontecer isso Está todo mundo dentro do campo A gente está aqui fora Aguardando Os jogadores comemorando Já já vai começar a aparecer O pessoal para a entrevista É, a comemoração Dos jogadores do Fortaleza O Tricolor comemora E você em casa também Felipe Alves Jogadores do Fortaleza Comemorando Vamos ouvir o Felipe Vamos então Ouvir aqui o goleiro Felipe Alves Comemorando mais um título Pelo Fortaleza Você teve momentos históricos No Fortaleza Você teve momentos de superação Como no dia, por exemplo Que você soube da morte do seu pai Eu acho que todo torcedor Lembra desse momento Em que você quis fazer parte De uma conquista E hoje Sendo coroado todo esse trabalho Com o título do Campeonato Cearense Eu queria saber O que está passando pela sua cabeça Se passa todo esse filme Outras imagens João, pode passar aí Como é que você está se sentindo? Parabéns Obrigado Acho que sem dúvida Passa um filme na cabeça E nada nessa vida é fácil A gente sempre está pagando um preço Em busca dos nossos objetivos As nossas conquistas Eu acho que coletivamente A gente está de parabéns A gente não fez o nosso melhor jogo Tecnicamente Mas em termos de entrega e superação A gente deu conta do recado Jogamos pelo empate Por mérito nosso Pelo que a gente fez No decorrer de toda a competição Então é parabenizar a todos Pela entrega Pela dedicação Como eu falei O Juan chegou tem pouco tempo A gente já conseguiu Aprimorar bastante coisas Daquilo que ele gosta E eu tenho certeza Que com mais treino Com mais jogos O time vai ter cada vez mais a cara dele E muito feliz Por poder receber ele tão bem Já com título Com bons jogos E fazendo já Bastante coisa Daquilo que ele pede para a gente Então é parabenizar a todos Porque todo mundo sabe Que não é fácil É difícil Pandemia Sequência de jogos Temos viagem E tudo mais E agora a gente está próximo De iniciar um brasileiro A gente sabe que é mais uma etapa Muito difícil Mas tenho certeza Que a gente tem um grupo bom Um grupo grande Onde pode contar com todos os atletas Isso é muito importante Então estou muito feliz Pela conquista Pelo tricampeonato E parabenizar a todos Acho que o mérito é de todos Como eu falei Todo mundo paga um preço diariamente Com os trabalhos Treinamentos E está todo mundo de parabéns Está aí a palavra do Felipe Alves Eu estou tentando me mexer aqui Para conseguir ouvir mais personagens Dessa conquista Mais uma conquista O tricampeonato do Fortaleza De verdade Eu acho que A gente procura ter a maior calma E tranquilidade possível Porque em jogos assim Tudo é decidido no detalhe Então quanto mais concentrado E calmo você tiver A sua tomada de decisão Acaba sendo mais certa do que errada Então como eu disse Não fizemos o nosso melhor jogo O nosso melhor jogo Mas eu tenho certeza Que dentro da concentração E dedicação de todos Valeu a pena o empate O título E como eu disse É tricampeão Isso é para poucos Obrigada Felipe Olha o jornalista O Felipe Alves conversando Ali com a reportagem Vibração do Marcelo Paz Do presidente do Fortaleza Do Juan Pablo Voivoda O técnico que chegou recentemente E já tem o título No currículo O primeiro título dele Inclusive É verdade que nos outros países Nós não temos os estaduais São as competições As ligas nacionais Fala aí Truvão Vamos falar aqui com o Tinga Muito feliz né Pela oportunidade Se tem um cara Que é personagem Desses títulos todos Do Fortaleza É o Tinga Bom Ele estava vindo aqui Para a entrevista Mas foi interrompido Vou guardar de novo aqui Tá bom então Vamos com o Ederson Vamos ouvir o Ederson Então é um motivo de muita alegria E agora é comemorar né Desfrutar Porque o título é sempre bem vindo Na carreira aí Para o clube Mas desfrutar esses dias E quando a gente Descansar um pouco A gente já Concentrar para o brasileiro Que vai começar agora Mas o momento agora É de aproveitar e desfrutar esse título Ederson Aí o Ederson falando também O Caio Qual o tamanho do peso Desse título do Fortaleza Agora o Truvão É isso? Então vamos lá A festa lá do Truvão Com a turma Vamos lá Vamos ouvir aqui o Tinga Vamos ouvir o Tinga O Tinga Você tem um cara que Representa bem Esse tricampeonato do Fortaleza É você né Hoje não teve gol seu Passe para gol Nada disso Mas mais uma vez Uma final de campeonato cearense Que o Tinga É mais um personagem importante De novo né Para essa conquista O que você está sentindo aí Ah é muita emoção né Parece que para mim É o primeiro título Porque Todas as conquistas Eu dou muito valor E essa Não é diferente A gente sabe da dificuldade Que a gente passou Esse ano difícil Complicado Segundo ano de pandemia Tinha o clube Tentando evoluir Cada vez mais Com essa pandemia Dificultou um pouco Temporada passada A gente teve muita dificuldade Na Série A Era para ser diferente Com a nossa torcida A gente fica triste de novo De não estar comemorando Com o nosso torcedor Que é o segundo estadual Seguido que a gente ganha E não comemora Mas eu tenho certeza Que eles estão comemorando Na casa deles Com muita alegria Com moderação Dentro de casa E espero que Eles estejam felizes Também como eu estou Como o nosso grupo Está feliz aí Espero que a gente Consiga continuar É o primeiro passo Que a gente tem Tanto a evoluir E já tem Copa do Brasil A gente vai comemorar Muito hoje Vai comemorar demais Essa semana Mas na próxima Já tem Brasileirão E tem a Copa do Brasil Que a gente quer muito também Valeu Tinga Obrigado pela sua entrevista Parabéns pelo título A gente já vai acompanhando A gente vai acompanhando aí O jogador do Fortaleza Com a camisa comemorativa Como eu estava te perguntando Caio A gente vai obviamente Acompanhar todo o cerimonial Todo o protocolo de entrega De medalhas Troféu também Que peso esse título do Fortaleza tem Para um trabalho que está apenas começando A gente fala muito uma coisa O estadual continua tendo a sua relevância Até pela rivalidade Os times são grandes No Brasil No estado do Ceará As grandezas foram forjadas Nos campeonatos estaduais Já são todos eles Mais de centenários Tanto é que a concepção De campeonato brasileiro Demorou muito tempo E essas camisas Já eram grandes Nas suas cidades Há muito tempo antes De existir por exemplo A Taça Brasil 59 Ou o campeonato brasileiro A partir de 71 Eles já eram grandes Por quê? Porque foram forjados No campeonato estadual Porém é óbvio Não estou falando nenhuma Novidade para ninguém aqui Hoje os objetivos Da temporada são outros E a grande realidade É que você pode ser campeão estadual Campeão da Copa do Nordeste Fazer uma campanha relevante Da Copa do Brasil Se não fizer um campeonato brasileiro bom Se não se mantiver na Série A Ou até mesmo conseguir vaga Na Sul-Americana A sensação do ano É de fiasco Então é um momento Que obviamente Vai ser muito bom Para chancelar o início De trabalho do Voivoda O Voivoda não foi contratado Para ganhar o campeonato estadual Do Fortaleza Até na apresentação dele Pelo Marcelo Paes O grande momento Que ele fala é O objetivo do Fortaleza É ir à Copa Sul-Americana Ele foi contratado Para essa missão E talvez de retomar Um pouco de autoestima Porque A saída do Rogério Senna Foi muito traumática Lá atrás de novo E aí os treinadores Que chegaram Não conseguiram Emplacar muita coisa É claro que é muito cedo Para a gente imaginar O que é que vai ser Do campeonato brasileiro Mas é um ótimo Cartão de visitas E trazer uma palavrinha Curtinha do Ceará É um jogo Foi um jogo competitivo De dois times na Série A É tecnicamente O jogo em si Esses dois times Podem apresentar mais bola Mas a configuração De final de campeonato Em jogo único Torna tudo ainda mais Pressionado Mais arisco Mais reclamação O jogo tecnicamente Foi muito fraco Tanto é Que a gente não vai lembrar Aqui de cabeça De nenhuma grande defesa Do Felipe Alves Talvez naquele escanteio Cobrado pelo Jorginho Ainda no primeiro tempo E a defesa do jogo Do Richard É o chute do David No começo do segundo tempo É um jogo muito travado Mas de dois times Muito competitivos E a gente aí Vislumbra o que? Um bom trabalho De ambos Na Série A Do campeonato brasileiro Que é O grande objetivo Os clubes hoje cresceram Se tornaram potências Dentro da região Nordeste Sim, somos potências Dentro da região Nordeste Por conta de Se manter Dentro do campeonato brasileiro Da primeira divisão Por muito tempo E eu acredito muito Pelo grau de competitividade Mesmo um jogo fraco Tecnicamente como foi hoje Que temos sim A possibilidade De ao final da temporada Ao final do ano De novo Bater no peito E dizer que o futebol cearense Tem dois times na primeira divisão E por que não De novo Beliscando dessa vez Os dois ao mesmo tempo Com a vaga Numa competição sul-americana E tomara que a gente tenha Pela última vez Um cenário como esse Pela última vez Porque Eu vou te contar uma coisa Claro que é legal Conquistar título Isso é bacana demais Mas o torcedor Tem que estar no estádio A razão de existir Dessas duas instituições Vieram da arquibancada Então é É duro Mas é o momento O momento pede Mas eu concordo contigo Tomara que ano que vem A gente veja Gente na arquibancada Exatamente O Tinga foi o primeiro Não foi a receber ali A medalha de tricampeão cearense É legítimo tricampeão O Tinga é o quarto título De campeão cearense do Tinga Ele estava em 2015 Felipe Alves também Conquista o tricampeonato Não O Felipe não estava em 2018 Ah não estava em 2018 É verdade Não estava 2019 perdão Ele chega em 2020 2019 20 e 21 19 titular o Boé Que ele ainda estava no Atlético Paranaense Aí o Tite também Está aí a festa do torcedor do Fortaleza Imagino que na sua casa também Você está comemorando bastante Torcedor do Fortaleza E que a gente saiba Não é porque a Jangadeiro hoje está Com os direitos de transmissão Do campeonato cearense Sempre nós demos a importância que tem o cearense Independente de termos ou não o direito de transmissão O que a gente não pode diminuir é a importância desse clássico O que a gente não pode diminuir é a relevância do estadual Para o nosso futebol Nós somos um país continental Então as peculiaridades dos estados Elas são muito fortes ainda É o nosso manjadinho É o nosso campeonato cearense É claro que precisa ser melhor repensado É claro que precisa ter um investimento maior É óbvio que Ceará e Fortaleza cresceram em nível nacional Que hoje o campeonato cearense acaba se tornando algo menor Até eu não vou nem falar financeiramente falando Não vou nem levantar essa questão Porque hoje os nossos times estão na Série A Disputando competições internacionais Até o Ferroviário cresceu, José O Ferroviário joga uma Série C Que é o grande objetivo do Ferroviário do ano Mas o Ferroviário não conquista um título estadual de 1995 Então de 1996 para cá Tem se tornado algo muito frequente Ceará e Fortaleza na conquista do estadual Mas é muito importante ainda Dada a rivalidade O que a gente viu durante toda essa semana De as torcidas se relacionando com esse momento E o campeonato cearense precisa, claro, ter toda a cobertura nossa O campeonato cearense precisa ter toda a relevância O campeonato cearense precisa ter a importância e ter um carinho do torcedor Pelo menos essa é a minha opinião Eu acho que a gente precisa cuidar um pouco mais do nosso campeonato estadual Que é, de fato, hoje Uma grande preparação para os nossos maiores desafios Mas ainda tem, sim, uma grande relevância Em nosso cenário com a conquista do campeonato estadual Mais uma taça ainda para o Fortaleza Pela terceira vez seguida O Fortaleza mantendo a hegemonia do futebol cearense E é só Momento de comemoração É o presidente Marcelo Paz Também recebendo a sua medalha O técnico Juan Pablo Voivoda Que tem talvez o seu maior Talvez não, certamente O seu maior desafio É a Série A do Campeonato Brasileiro Está se preparando também para a competição nacional Mas é um momento marcante Para você, torcedor tricolor É no estadual onde surge a rivalidade É no estadual onde surgem os memes É no estadual onde o seu ídolo nasceu É exatamente isso Não vamos desdenhar num momento como esse, não É, eu me confundi O Felipe é tricampeão, sim Por que eu me confundi? Porque o Felipe não estava na Série B E aí a gente pega aquela sequência Exato O Fortaleza desde 2018 Ele chega no fato de 2019 O ano que o Fortaleza Isso, porque o Bueca era titular Na Copa do Nordeste, nas Copas Como você tem uma mente privilegiada Eu fiquei, será que eu me confundi? Não, não, erro meu E aí coloca mais ainda Aliás, o Fortaleza hoje tem dois goleiros Que estão na história do clube Dois goleiros que se revezariam como titular E ainda tem um terceiro goleiro muito bom Que é o Maxuola Tem gente chegando agora Tem gente que já tem uma relação muito grande Com o Fortaleza, com o próprio Osvaldo Que a gente está vendo ali Jogadores que chegaram recentemente Já comemoram o título Então, solte o grito De tricampeão cearense Torcedor do Fortaleza, nesse instante Comemorando em casa Com os amigos Com a família Não é todo dia que você comemora Agora sim O Hélio Tompaulista Capitão do time Ergue a taça O Fortaleza O Fortaleza é tricampeão cearense E campeão invicto 2021 Aí toda a festa do torcedor do Fortaleza Aí toda a vibração dos jogadores Uma pena que a gente não tenha público no estádio Porque haveria volta olímpica Fecha com o torcedor Mais foto, né? Para todo mundo ficar bem na foto O Fortaleza é tricampeão cearense 2021 Bom memória e torcedor do Fortaleza Foi um grande prazer Um grande privilégio Falar sobre conquista do Fortaleza No campeonato cearense Para a gente aqui da TV Jogadeiro Foi muito legal 30 anos depois Também com a conquista do Fortaleza Em 91 A TV Jogadeiro Foi a primeira TV A mostrar o campeonato ao vivo Para todo o estado do Ceará 30 anos depois O campeonato cearense volta A TV Jogadeiro Próximo ano tem mais Mas durante todo o ano você terá Champions League Libertadores Copa América Ano que vem tem Copa do Nordeste Tem uma programação extensa De futebol Vá se acostumando Se você não está acostumado Vai se acostumando Porque futebol também aqui Um abraço Caio Valeu José Agradeço ao meu companheiro De todas as jornadas Ao Caio A nossa toda a equipe O Eduardo Truvão Nossa equipe técnica também Foi muito bacana Grande abraço Gente Até uma próxima Valeu demais Parabéns Torcedor Tricolor Para o torcedor alvinegro Quinta-feira já tem decisão Então vida que segue O esporte proporciona isso Para dar reviradas Grande abraço a todos Comemora o torcedor do Fortaleza Você sabe hein Campeonato Cearense Também é na TV Jangadeira lanes Aninha Marçal 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 Jan Marçal Marçal J Marçal 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 Você assistiu o Campeonato Cearense no Futebolês. Oferecimento Normatel. Tudo para fazer a sua obra acontecer. Zenir. Últimos dias da Semana das Mães Zenir. Aproveite. Ap Vida. Saúde pra valer.